Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde, seguros. É um prazer tê-los aqui para a abertura do nosso quarto Darwin Day, o Nesp. É um evento que celebra a vida e a obra do naturalista inglês Charles Darwin. Esse evento tem sido realizado no nosso instituto em todos os anos, no mês de fevereiro ou março. Infelizmente, esse ano tivemos a pandemia que nos trouxe a necessidade de reagendar o evento, mas, felizmente, a comissão se manteve firme e nós estamos aqui agora para realizar o evento ainda em 2020, em plena pandemia. Ficamos muito felizes aí pelos colegas que nos apoiaram para ajudar na realização desse evento, que trouxeram aí todo o apoio. O pessoal da Agência de Divulgação Científica do IB, o Instituto de Biosciências, os nossos patrocinadores, a Best Writing, a Casa Grande Hamburgueria, Print Express, o Seu Bar e a Thermo Fisher. Estamos aí prontos para iniciar a primeira palestra. Eu só gostaria de dizer que esse é o primeiro evento que está sendo transmitido Botucatu, a terra do Saci, para o mundo, então, quem não conhece Botucatu, venha para Botucatu, visitar a nossa cidade. Espero que vocês aproveitem bastante. Vai ser um evento combo, né, com três palestras aí de pesquisadores bastante importantes. A professora Mariana Nery, da Unicamp, o professor Fernando Fernandes, da Federal do Rio de Janeiro, e a professora Juliana Viana, da PUC do Chile. Então, aproveitem bastante o nosso Darwin Day, façam perguntas, interajam com os colegas, né, nós temos aí a transmissão via YouTube, vocês podem colocar as perguntas no chat e que os palestrantes vão responder após a palestra. Então, vamos aí pela participação. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Então, eu passo a palavra agora para a Natasha, para que introduza a palestrante Mariana Nery. Bom dia, Natasha. Bom dia, Danilo. Bom dia, gente. Eu gostaria, então, de apresentar a nossa primeira palestrante, que é a doutora Mariana Nery. Ela é formada em bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de São Carlos. Ela possui mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ecologia e Evolução pela Universidade Austral do Chile. Atualmente, ela é professora doutora do Departamento de Genética e Evolução e Bioagentes da Unicamp e trabalha na área de Evolução Molecular de Mamíferos, Evolução de Famílias Gênicas, Genômica e Genômica Comparada. Então, eu vou passar a palavra para a Mariana. Olá. Vocês estão me ouvindo? Queria agradecer, primeiro, eu estou super animada de estar aqui. Quando o Danilo me convidou para falar aqui no Darkly Day, eu topei na hora e ele me perguntou mas você quer fazer uma palestra mais acadêmica? E aí eu sugeri para ele, falei, bom, todos os anos que eu tenho experiência de dar aula de evolução, eu sou pesquisadora em evolução, mas agora eu também dou aula sobre metodologia de ensino em evolução. Então, é um tema que eu tenho falado muito, né, sobre como ensinar e por que é tão difícil, entre aspas, porque eu vou mostrar para vocês que não é difícil, não deveria ser difícil, ensinar e aprender evolução. E ele falou assim, nossa, com certeza. Conversou com a organização e cá estamos nós fazendo uma palestra menos acadêmica, falando mais de por que nós devemos buscar realmente ensinar a evolução de forma adequada e fácil e fazer com que seja super prazeroso ensinar e aprender evolução. Posso começar? Compartilhando minha tela já? Sim? Por gentileza. Obrigado, Maria. Imagina, obrigado a vocês. Eu queria... Agora... Vamos ver se está tudo certo. Vocês veem? Tudo certo? Tudo certo, né? Eu queria já partir, inclusive, dizendo que eu sou pesquisadora de evolução, mas não sou pesquisadora da área de educação, né? Então, tudo que eu disser aqui é realmente fruto da minha experiência e de estudo nesses anos acumulados aí como professora de evolução. Queria mostrar minha camiseta. Pesquise como uma garota. Estou bem vestida de acordo pra ocasião. Antes de começar a falar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Pra vocês, vocês que são estudantes ou mesmo professores, já são professores ou que serão professores, eu vou compartilhar aqui um link e gostaria que, se vocês pudessem responder, entrem aí nesse Mentimeter e respondam. A pergunta é quando você pensa em dar aula de evolução, tenha dado ou não ainda, mesmo que vocês sejam alunos que ainda não tiveram a oportunidade de dar aula de evolução, quando você pensa em dar aula de evolução, o que te vem à mente? Vocês conseguem aí ver o link? Já colocaram? Vou colocar aqui. Já tem pessoas respondendo. Muito bem. Eu vou compartilhar Muito bem. Deixa eu para esta e compartilhar o resultado. Tá aí o resultado. Vamos lá. Ah, eu falei a pergunta errada ainda. Eu comentei a pergunta, já dei spoiler da próxima pergunta. A pergunta é se você se sente absolutamente confortável para dar aula de evolução. Tenha dado ou não. Ninguém vai escolher a terceira? Vamos esperar mais um pouco. Tá crescendo ou não, gente? Aí, mais um para o cima. Tá certo. Bom, este resultado era um resultado que eu já esperava. Porque eu faço ele todos os anos com os alunos que eu dou aula. Eu dou aula de metodologia, de ensino em evolução. E todos os anos essa é a resposta majoritária. Os alunos, eles não se sentem confortáveis para dar aula de evolução. Os alunos, tu foi um dos meus alunos de biologia, né? Mesmo aqueles que já tiveram aula de evolução, ou seja, já tiveram todo o curso de evolução, não se sentem confortáveis para dar aula de evolução. Quando eu pergunto se você se sente confortável para dar aula de qualquer outra coisa, geralmente a resposta é mais para o sim. Se você está confortável para dar aula, sei lá, de qualquer outro tema, geralmente o sim é maior do que o não. E isso vocês não precisam se preocupar, vocês não estão sozinhos, aqueles que responderam que não se sentem muito confortáveis para dar aula de evolução. E não se preocupem, eu estou aqui para ajudá-las a mudar este panorama. Muito bem, vou voltar a... Não, antes de começar, eu vou compartilhar outra pergunta com vocês. Agora sim, é a pergunta que eu tinha falado no início. Quando vocês pensam... Deixa eu compartilhar aqui o novo link. Quando vocês pensam em dar aula de evolução, eu tenho a impressão que é o mesmo, mas vamos lá. É o mesmo. Vamos ver se vocês conseguem ver. Quando vocês pensam em dar aula de evolução, o que vem à mente de vocês? Em uma palavra. O que você pensa, o que vem à sua mente quando você pensa em ensinar evolução? Eu acho que eu preciso parar a votação aqui. Eu estou querendo esta. Estou querendo usar todas essas ferramentas online. Pronto. Vocês conseguem ver agora? Alguém me diga. Isso. Muito obrigada. Rolou. Vamos fazer aqui uma nuvem de palavras. E vou compartilhar com vocês o que vocês estão respondendo. Só para guiar um pouco a apresentação. O que te vem à mente quando você pensa em ensinar evolução? Desafiador? Difícil demais? Mutação, seleção, polêmica, especiação, integrar a biologia, religião. Muito bom. Só? Eu deixei vocês responderem só uma vez, né? Alguém mais? Eu gostei que Darwin... É o mesmo link mesmo, Bia. Pode ficar tranquila porque eu tinha que colocar para a apresentação. empolgação. Gostei dessa. Diversidade. Muito bom. Verdade. Ok. Selecione. Tenemos... Personas de afuera. Transformação, usar evidências, história de vida. Muito bom. E a palavra que mais está aparecendo, não sei se vocês já fizeram um word cloud, uma nuvem de palavras. Eita, a religião está ganhando. A palavra que mais aparece, que mais é respondida, ela aparece maior. E, por enquanto, as palavras que mais aparecem aí estão sendo religião, desafio, Darwin. muito bom. Conflito. E é justamente... Esses são os sentimentos que mais aparecem mesmo quando a gente pensa em dar aula de evolução. Mas não deveria ser assim. O desafio não precisa ser uma coisa ruim, o desafio é uma coisa boa. Eu não vejo desafio como uma palavra negativa aí. tá? Agora, teve pessoas que disseram difícil demais, conflito, e eu vou mostrar pra vocês que não precisa haver conflito. Transformação é uma palavra fantástica. Eu adorei quem respondeu sabedoria, mas já disseram polêmica. Multidisciplinaridade é maravilhoso mesmo. Perfeito, pessoal. Ótimo. vocês estão de parabéns. Vou parar aqui agora e começar de fato. Volto pro StreamYard, share screen, um minutinho. Aqui são muitos cliques. Share ChromeTab, share audio, ok. Muito bem? Deixa eu apresentar. Muito bem, vamos lá. Bom, certamente vocês estão familiarizados com esta frase que provavelmente muitos de vocês têm até tatuado, e vocês, acho que todo biólogo deveria tatuar, inclusive, de nada faz sentido se não a luz da evolução de Dovizansky. Só que talvez vocês estejam menos familiarizados com mais frases de Dovizansky que vem no contexto da frase anterior. porque junto dessa frase vem um complemento que eu acho muito interessante que é isso. Visto a luz da evolução, vista a luz da evolução, a biologia é talvez a ciência mais satisfatória e intelectualmente inspiradora. Sem essa luz, ela se torna uma imensa pilha de fatos, alguns interessantes e curiosos, mas que não tem significado algum num contexto mais amplo. e isso é muito verdade. Por quê? Talvez vocês conheçam alunos ou amigos que quando vocês diziam que vocês gostavam de biologia, eles diziam para vocês nossa, não, para, que horror, como pode gostar de biologia? Ficar decorando aquele monte de nome. Ou alguns alunos que vocês já deram aula no ensino fundamental médio, que acham biologia e ciências um horror, porque tem que decorar todos esses nomes. Essa ideia de que biologia realmente é decoreba, ela perpassa muitos anos, já vem muitos anos assim, né? E não precisa ser assim. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que uma abordagem evolutiva, ela pode levar a biologia escolar muito além de um modelo de memorização de nomes, sistemas ou processos. Eu gosto dessa figurinha que mostra a data, ou seja, dados, informação, e na verdade a palavra que estaria ali era sabedoria. Quando você faz o link dos dados, da informação entre eles, é que tudo realmente faz sentido. E a evolução tem esse papel na biologia. Não sei se vocês já tiveram, comentem comigo, tá pessoal? Vai fazendo comentário e conversando comigo para eu saber o que vocês acham. Se vocês já tiveram disciplinas na graduação para aqueles estudantes da graduação de biologia que tiveram disciplinas sem um contexto evolutivo, por exemplo, botânica num contexto sem ser evolutivo, aquele monte de nome de família sistemática que você não... Eu lembro de melastomatase, acho. Eu tô com medo até de falar errado. E disciplinas que tiveram, que foram ensinadas, zoologia, por exemplo, num contexto evolutivo, em vez de falar sobre os grupos de forma isolada, sobre os caracteres de forma isolada, tiveram num contexto evolutivo. Para aqueles que tiveram isso, essa diferença, comenta, por exemplo, nos comentários que eu gostaria de saber. Faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Eu digo isso com razão, porque eu pergunto sempre para os meus alunos como é. E eles sempre falam a mesma coisa. Quando eles têm aula com um professor que dá num contexto evolutivo, tudo muda de figura. Realmente, tudo é muito mais tranquilo de entender e é diferente daquele professor que dá sem um contexto evolutivo, sem colocar uma árvore fluogenética na aula, nenhuma aula, e aí torna-se o quê? Torna-se uma pilha de fatos. E a gente tem que mudar esse panorama, porque realmente faz muito mais sentido. A evolução, ela é uma teoria super forte, super forte. Ou seja, não tem nenhuma teoria concorrente no momento para explicar o surgimento e a manutenção e a mudança da biodiversidade. Os mecanismos e os processos pelos quais os organismos evoluem, claro que são ainda obrigatórios de debate, conforme o avanço científico se acumula e permite esses estudos mais aprofundados, mas isso em todas as ciências. Mas esse acúmulo de quase 150 anos de estudos pós-Darvin só adiciona ao esqueleto original, o que reforça a frase de Dobzhansky. Se a gente precisa de uma síntese moderna estendida, como alguns pesquisadores dizem ser necessário, é outra coisa. Basicamente, a gente pegar tudo o que existe e fazer uma síntese estendida ou não, desde a síntese moderna que a gente não existe uma que realmente inclua, por exemplo, a Evodeve, a ecologia e outros campos científicos mais dentro do corpo teórico da evolução. Mas o fato é que tudo que a gente estuda até hoje só torna a evolução uma teoria mais forte em vez de colocá-la em xeque, certo? Mas sabendo disso, que é uma evolução, que é uma teoria tão forte, como essa teoria que é tão unificadora e tão suportada pode enfrentar problemas de aceitação? Porque você não ouve ninguém falando ah, eu não acredito na teoria da relatividade, ah, eu não acredito na teoria da gravitação, na teoria atômica, ah, eu não acredito em movimento retilíneo uniforme. Você não ouve ninguém falando isso, você não ouve nenhum aluno falando isso. Mas, você ouve muito de eu não acredito na teoria da evolução, como se fosse algo para se acreditar ou não. A gente vai mudar isso também. Mas, este problema de aceitação, ele é muito mais extenso, né, do que a gente imagina. E não é um problema brasileiro. Nós temos muitos problemas brasileiros já, suficientes com o nosso governo e tudo mais, mas este é um problema que a gente compartilha com o resto do mundo, certo? Por exemplo, a Turquia, este daqui está um gráfico, tá? Desculpa a qualidade dele, mas é a aceitação pública em 34 países, sendo que, em azul, quando se pergunta se a evolução é verdadeira, é o que dizem que é sim, é verdade. E, neste verde, amarelo, não sei que cor é essa, diz que não tem certeza, e em vermelho diz que é falsa. E você pode ver aqui os países mais embaixo são aqueles que têm maior problema de aceitação da evolução. E azul, e mais em cima aqueles que têm uma maior aceitação em azul, certo? E você vê aqui embaixo países como em última Turquia, onde Turquia tirou a evolução do currículo escolar, tirou, já não ensinam a evolução na Turquia, e logo acima da Turquia os Estados Unidos. Os Estados Unidos é onde tem, você tem 40% de americanos que acreditam no criacionismo, que acham que realmente a evolução não existe, é falso. Em cima, entre os países com maior aceitação, estão o Japão, a França, a Suécia, United Kingdom, o Reino Unido, a Noruega. Mas, e o Brasil? No Brasil, a gente não tem ainda um estudo que mostre como é a aceitação da evolução num contexto de toda a população, tá? Todos os estudos que existem até o momento e até onde eu sei, adoraria saber se existe algum, não encontrei, mas estou de olho sempre, é mais focado nas escolas, nos alunos e nos professores. Então, a gente consegue ver como os alunos, qual é a relação dos alunos, geralmente de ensino médio, ensino fundamental e ensino da graduação, com a aceitação da evolução. E entre os jovens, a gente tem que 62% aceitam a ideia de que as espécies atuais se originam de espécies diferentes que existiam no passado, 27% escorrem e 21% não sabem. Ou seja, é uma boa porcentagem, mas nós estamos falando entre os jovens, né, que tem uma mente muito mais aberta do que a nossa população em geral. Bom, coisa, eu gostaria de contar para vocês que a maioria dos alunos de escolas e universidades não tem um entendimento satisfatório sobre o processo evolutivo, mesmo depois de terem tido aulas que tratam explicitamente do tema. Ou seja, quando eles estão dando aula, quando eles têm aula de evolução, mesmo assim, eles não conseguem compreender a evolução. E por quê? Pensem em vocês. Quando eu pergunto para vocês se vocês se sentem confortáveis em dar aula de evolução e grande parte diz que não se sente confortável de aula de evolução, provavelmente grande parte desta grande parte já teve aula de evolução. Então, se você, aluno da graduação, já teve aula de evolução e já teve toda a evolução que vocês teriam, vão ter na graduação, não que a graduação vai te dar realmente tudo que você precisa, graduação é só o início, você vai estudar para o resto da vida. Você tem, deveria estar apto para dar aula de evolução e a maioria não está. Eu dou aula de metodologia de ensino em evolução, basicamente é como dar aula de evolução para alunos da biologia lá da Unicamp que estão no segundo ano. E no primeiro ano eles têm toda a evolução do currículo de biologia da Unicamp, ou seja, primeiro semestre os alunos da Unicamp têm evolução e esta é toda a evolução que eles têm salvo um pouco de evolução em outras disciplinas que eles terão. Quando eles chegam no segundo ano e eu pergunto vocês se sentem à vontade, confortáveis, vocês sentem que vocês sabem evolução para dar aula? Porque tudo que vocês tiveram já foram. 80% dizem que não. O que que está acontecendo? Por que que é difícil aprender evolução ou ensinar? por que que isso acontece? Por que que vocês acham que isso acontece? Tem dois pontos importantes que eu gostaria de levantar sobre por que que é difícil entre aspas aprender e ensinar evolução. Um é o cunho pessoal porque a reflexão sobre a evolução remete às questões íntimas do ser humano à fé a crenças pois levanta explicações naturais para muitas perguntas fundamentais. Que perguntas fundamentais são essas? Quem sou eu? Por que estamos aqui? Para onde a gente vai? Qual é o sentido da vida? Essas perguntas que é muito da natureza humana se fazer. E a evolução como trata tudo isso de uma forma naturalística incomoda um pouco as pessoas. Tem uma bagagem um cunho pessoal muito forte que a gente tem que aprender a lidar com isso nos alunos porque isso existe não dá para ignorar. E por outro lado os conceitos erróneos são erros comuns que atrapalham o entendimento da evolução biológica. E não estou falando só de alunos estou falando de próprios professores que já trazem erros conceituais na bagagem erros que são repetidos e repetidos e até em questões de vestibular a gente continua vendo esses mesmos tipos de erros. Vamos lá. Lá no início quando eu perguntei o que te vinha à mente quando pensava em dar a la de evolução algumas pessoas colocaram religião. Realmente não tem como falar de ensinar evolução sem mencionar a religião. E aqui eu não coloquei de propósito versus evolução versus religião. porque como eu vou falar para vocês não é uma questão de um contra o outro. A gente tem que saber lidar com os alunos e com a religiosidade dos alunos na hora de ensinar a evolução mostrando que as duas coisas fazem parte de mundos distintos e eles tratam de coisas distintas. Certo? Só o pessoal da organização me avisa mais ou menos o tempo quando eu tiver uns 10 minutos faltando para eu acabar para eu já ter ideia não dá para não falar de religião quando a gente fala sobre a dificuldade de ensinar evolução justamente por isso porque muitas críticas à evolução elas estão associadas a grupos religiosos só que não dá também para a gente falar da religião de uma forma geral porque existem distintos grupos que diferem em relação ao grau de aceitação da teoria evolutiva que vai desde aqueles que são literalistas bíblicos que a Terra tem 10 mil anos etc até o movimento neocriacionista dos A inteligente mas a gente vê aqui nesse gráficozinho do lado mostrando que por exemplo lá nos Estados Unidos a aceitação da evolução é muito maior 87% entre os ateístas aí tem os budistas 81% os hindus até chegar na testemunha de Jeová que aí a aceitação é muito menor porque eles têm uma interpretação muito mais literal da bíblia agora por que que isso é um problema o movimento criacionista né em que deseja e existe um problema um movimento muito forte nos Estados Unidos como vocês devem saber desse movimento religioso que quer colocar o criacionismo como alternativa a evolução nas aulas de ciências né desses cristãos mais extremistas eles querem que se ensine o criacionismo em sala de aula mas não em qualquer sala de aula na sala de ciências né só que a gente tem que pensar qual criacionismo deve ser ensinado o cristão e todos os outros porque a gente sempre na nossa bolha do mundo ocidental esquece que existem diversos mitos de criação e se eu acho por exemplo que Deus é uma mulher preta e o que dizer dos deuses indígenas dos deuses egípcios dos deuses gregos etc se temos que ensinar o criacionismo em sala de aula por que ensinar só um não estaria certo porque existem muitos mitos de criação e é absurdo pensar ensinar sobre mitos de criação dentro de sala de aula na aula de ciências isso deveria estar na aula de religião se houver aula de religião e de todas as religiões não só de uma religião agora Mariana você falou dos Estados Unidos realmente a gente sabe que isso é um problema grande no Brasil a gente tem que se preocupar no Brasil o que vocês acham enquanto eu bebo água respondo vocês acham que a gente deve se preocupar que esse é um problema ou não não consigo responde gente para eu saber que eu não estou sozinha estou olhando aqui o chat estou sozinha então bom vocês estão muito tímidos para responder mas eu imagino que alguns de vocês vão ter concordado com que no Brasil a gente deve começar a se preocupar com isso por que é um problema crescente realmente Beatriz e o pessoal começou a responder eu também acho vamos pegar notícias mais recentes novo presidente da CAPS defende criacionismo em contraponto a teoria da evolução essa é uma notícia deste ano projetos que estabelecem ensino de criacionismo nas escolas são desarquivados na câmara em um país em que somos desgovernados por uma criatura que despreza e nega a ciência é uma preocupação constante a luta pela ciência para que a ciência não seja atacada e a evolução é a mesma coisa nós temos por exemplo um projeto de lei que foi iniciado em 2014 pelo pastor Marcos Feliciano que deseja e diz que fará parte da grade curricular nas redes públicas e privadas de ensino conteúdos sobre o criacionismo essa é uma 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 chamada de uma reportagem que eu gostei muito do título que diz assim projeto de lei torna obrigatório o ensino da evolução nas igrejas já pensou e foi uma provocação do jornalista de mudar o título em vez de dizer projeto de lei torna obrigatório o ensino de criacionismo nas escolas ele colocou o contrário para que se veja quão absurdo é a gente tornar obrigatório o ensino de uma de um mito dentro da unidade de ciências e ele diz assim vou ler para vocês porque é muito interessante imagina que a maior parte da sociedade seria contra a ideia obviamente de se ensinar a evolução na igreja não tem o menor sentido e com razão já imaginou se toda vez que um padre falasse que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança ele precisasse abrir um parênteses para dizer que porém há uma alternativa que diz que o homem nada mais é do que um primata de cérebro grande que evoluiu da mesma forma que todos os outros seres vivos deste planeta gradativamente ao longo de milhões de anos por meio de processo de seleção natural seria ridículo totalmente descabido uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa as pessoas vão à igreja para ouvir os ensinamentos da bíblia não teorias científicas de origem das histórias criacionismo e evolução não podem ser apresentados como explicações alternativas de uma mesma realidade porque são ideias que pertencem a realidades diferentes é exatamente isso eu preciso ler porque ele sumarizou perfeitamente não tem como falar sobre as duas coisas porque não são alternativas de um mesmo problema porque são eles estão em outros patamares uma coisa é a ciência no mundo científico outra coisa é a fé que está em outro é outro mundo é outra realidade que não está junto no mesmo plano que a ciência ah puxa vida não apareceu aqui eu não sei se vocês conhecem bom deixa eu só voltar para dar uma notificação este é um vídeo que eu imagino que vocês são dois minutinhos um vídeo do porta dos fundos que chama testemunhas de Darwin existem alguns errinhos obviamente por exemplo quando ele fala ah nós os humanos somos os seres mais evoluídos mas é só para mostrar o quão absurdo seria o contrário quando a gente recebe pessoas religiosos que querem nos obrigar a aceitar uma verdade para eles o quão absurdo seria nós fazermos a mesma coisa no mesmo aspecto no mesmo nível tá tem alguns errinhos mas vale a pena a gente ver eu voltei agora pronto voltei obviamente como eu falei para vocês tem rinhos falar que nós somos os seres mais evoluídos do planeta ou que vencemos a escala relativa mas é engraçado porque chega a ser absurdo ciência a gente aprende na escola a fé se cultiva na igreja na casa na família cabe a cada um individualmente conciliar essas duas coisas na sua consciência da maneira que achar melhor eu vou usar agora uma carta que a Helena Nader na época que o Marcos Feliciano Marco Feliciano deputado na época lançou apresentou o projeto de lei a Helena Nader presidente da sociedade brasileira progresso na ciência SBPC escreveu essa carta que não tinha como falar só ler porque é muito bom e ela comenta sobre esse projeto de lei e diz assim primeiro ensino religioso não é obrigatório nas escolas o Brasil é um estado laico não tem uma religião oficial né e em relação ao ensino religioso nas escolas tá 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 constitucional uma disciplina enfim mas não é obrigatório tá a construção brasileira deixa claro que é permitido as escolas oferecerem aos alunos ensino religioso na sua grade curricular mas não existe nenhuma obrigatoriedade do aluno participar nessas aulas e aí ela continua segundo a teoria da evolução não é crença é ciência e é isso que eu falei uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa a descoberta e entendimento do processo de evolução representa uma das maiores conquistas da história da ciência e ela comenta continua comentando como funciona a ciência e por que e por que a evolução não é uma crença não se trata de acreditar ou não na evolução tá ela continua e criacionismo não é ciência é crença é exatamente isso o entendimento de que a vida tem sua origem em Deus isso é se trata de uma crença e tem muitas outras crenças existentes no mundo que não do Deus cristão certo e ela continua a liberdade de crença é inviolável você pode ter a crença que você quiser não necessariamente a crença no Deus cristão que o Marco Feliciano gostaria de colocar e finalmente essa parte que é maravilhosa e que diz não há conflito entre ciência e religião ou pelo menos não deveria haver porque a gente sabe que existe e ela diz não há conflito entre ciência e religião mas seus ensinos ocupam diretamente distintamente diferentes domínios o primeiro ocupa o domínio científico envolve a expertise profissional do universo empírico que gera conhecimento crítico que pode ser refutado e etc e ela diz depois a ciência não tem como aceitar ou refutar as afirmações que a sua inicia porque não trata-se de uma hipótese testável se Deus existe ou não não é algo que está dentro do âmbito da ciência pensar na existência ou não de Deus e como é que está o projeto que fim deu esse projeto de lei não deu fim como todo projeto de lei está se arrastando ainda e ele foi apensado que se diz em outros projetos de leis que foram surgindo e hoje em dia ele está a compra de lei 309 2011 e a situação é aguardando aparecer do relator na comissão de educação continua rolando esse projeto de lei certo bom então a gente sabe barreiras culturais religiosas podem dificuldar o aprendizado da teoria de evolução seja por meio da rejeição direta do conteúdo ou pela confusão trazida por ideias preconcebidas como eu comentei com vocês porém alguns estudos têm mostrado que quando o ensino de evolução ele é bem dado essa barreira pode ser facilmente superada por quê? porque os jovens têm uma cabeça mais aberta mas essas barreiras não são só dos alunos mas também dos próprios professores que preferem nem tocar no assunto por isso antes de você dar aula de evolução você estudante de biologia que vai ser professor em algum momento e tiver que se deparar com dar aula de evolução você deve ter isso muito bem trabalhado dentro de você não estou dizendo para você não acreditar em nada ou não ter uma religião não tem problema ter uma religião o lance é vamos falar de ciência em sala de aula e quando você quebra essa barreira tudo fica mais fácil digo por experiência própria eu dou aula de evolução para mais de 100 alunos todos os anos na minha segunda aula na primeira aula eu vou falar sobre a origem do pensamento evolutivo na segunda aula eu começo falando eu passo duas horas falando sobre o método científico ou seja como funciona a ciência para finalmente do meio para o final falar que eu não estou ali para romper com a fé de ninguém ali a gente vai falar de ciência ali a gente vai falar de dados de métodos de evidência científica e que não estou interessada em dizer se Deus existe ou não se a religião faz parte de outro domínio o que que acontece quando eu faço isso os alunos que cruzavam os braços e faziam assim com a cabeça quando eu dizia que nós somos tão evoluídos quanto uma samambá e uma barata eles se desarmam e no feedback que eu tenho de todos os semestres muitos sempre dizem isso alguns são muito religiosos e eles vêm e dizem que quando eu disse que eu não iria falar de religião ali ou não iria atacar a religião deles isso para eles mudou tudo mudou tudo a disposição deles de ouvir o que eu estava falando porque ali eu ia falar de ciência percebe o quanto é simples é uma coisa simples se você fala sobre o método científico e diz não se preocupe a sua fé e como você vai lidar com a sua fé e com os dados que eu estou dando para você aqui isso é coisa sua existem muitos cientistas que são religiosos inclusive e que trabalham em evolução conheço e que são religiosos e para eles tratam de coisas totalmente distintas e eles não precisam mesclar as coisas quando você faz isso os alunos se desarmam e começam a escutar muito mais o que você veio para dizer e assim todos os anos eu faço a mesma coisa e todos os anos é a mesma reação de desarmamento agora eu não estou com medo de ouvir o que ela veio falar porque se você vem com um aluno de 18 anos de 17 anos de 16 anos que teve por 16 anos ouviu algo dentro da casa dele quem sou eu para vir falar alguma coisa eu não vim ali quando eu falo eu não vim aqui destruir a família eles ficam muito mais tranquilos as diretrizes curriculares para o ensino médio é linda de se ler é linda de se ler vocês deveriam ler eles dizem assim os conceitos relativos à evolução são tão importantes que devem compor não apenas um bloco de conteúdos tratados em algumas aulas mas constituir uma linha orientadora das discussões de todos os outros temas então antes da aula de evolução na escola quando é dado geralmente no último bimestre do terceiro ano do ensino médio você dá todo o ensino médio na biologia do primeiro ano do ensino médio segundo ensino médio e no último momento uma aula de evolução onde se fala de Lamarck e Darwin como se fosse uma coisa já estabelecida e que já nem se estuda mais e quiçá uma pincelada numa evolução humana quando é dado é outra pergunta que eu faço para os meus alunos que são prioritariamente de escola pública 80% nunca tiveram aula de evolução por quê? porque os professores não deu tempo porque é o último conteúdo do último semestre do último ano do ensino médio ou porque os professores simplesmente escolheram não dar essa aula porque não foi como diz a diretriz curricular do ensino médio esta linha orientadora de todos os temas a evolução se é dada no início como essa linha perpassando todos a zoologia botânica genética enfim a fisiologia é outra coisa mas a despeito dessa centralidade o assunto ainda é mal aprendido mal compreendido por parcelas significativas dos alunos e mesmo por parte dos professores brasileiros e agora vou falar algumas das dificuldades principais na aprendizagem primeiro preconceitos ideias preconcebidas acerca da evolução todo mundo acha que sabe alguma coisa de evolução no Koga num artigo do Koga 2014 ele diz assim os resultados obtidos apontam que os conhecimentos prévios dos sujeitos pesquisados relacionam-se a compreensão da evolução como sinônimo de progresso e melhora a visão antropocíntica sobre os processos evolutivos e a presença da concepção criacionista que nega os preceitos científicos e aceita o mito da criação como teoria que explica a origem da vida e evolução das espécies aliás isso está muito na moda hoje em dia o acredito logo estou certo os alunos chegam com ideias preconcebidas com preconceitos a respeito da evolução é muito raro não não raro mas é mais difícil por exemplo isso acontecer em química ou em física você não tem preconceito a respeito da ótica que você vai estudar em física mas você tem preconceitos essas ideias preconcebidas a respeito de evolução ou seja de como você evoluiu o homem se você ouve sua avó falando da Adão e Eva o que aconteceu de verdade você tem então você tem que entender que os seus alunos não vão ser não vão existir essa tábua vazia não vão ser vazios de ideias preconcebidas acerca da evolução e aí você tem que trabalhar da melhor forma com essas ideias preconcebidas não adianta chegar e pretender que você vai falar sobre evolução e que isso tá ok e suficiente como estaria em uma aula de química porque não vai estar o papel da aleatoriedade na evolução é muito comum confundir seleção natural com um processo aleatório inclusive ele é um dos pontos em que aqueles letratores da evolução pegam muito como surge um olho tão complexo como o do humano de processos aleatórios só que aleatoriedade é no surgimento das variações a seleção natural é tudo menos aleatória isso é algo que é que precisa estar muito claro para os alunos o papel da aleatoriedade na evolução tá seleção natural não é nada aleatório existem processos aleatórios mas não não é tudo aleatoriedade porque muitas muitas das pessoas que atacam a evolução dizem isso como surge a complexidade de um processo aleatório mas não é a evolução não é aleatória o papel do ambiente geralmente pensam que o ambiente é a causa e variação é que causa a variação e a mudança e que os caracteres adquiridos podem ser herdados que Lamarck falou e que portanto a variabilidade não é importante quando eu converso com amigos meus adultos que não são biólogos e eu pergunto e a gente começa a falar de evolução o que que eles falam e alunos também a girafa que esticou o pescoço gente eu já ouvi tantas vezes essa resposta olha o dano que faz falar tanto de Lamarck será que é necessário mesmo dar essa ênfase a Lamarck e as girafas de Lamarck que é dado na escola na grade curricular nos livros como nos livros inclusive é mostrado como essa figurinha que eu coloquei darwinismo e lamarckismo e aí disse revistas principais teorias evolucionistas uma das aulas que eu dou dentro da disciplina de metodologia de evolução é a gente faz uma análise dos livros didáticos então eu peço para os alunos trazer livros didáticos que eles têm do ensino médio do ensino fundamental e a gente começa a fazer uma análise profunda a respeito do capítulo de evolução e é chocante que mesmo livros atuais ainda existem erros como essas por exemplo falar por exemplo de teoria de Lamarck e teoria de Darwin como se fossem duas teorias que se contrapõem ou seja escolha a sua escolha se você é lamarquista ou darwinista isso não existe Lamarck tinha ideias ideias sobre como seria a evolução não existe nenhuma teoria por trás e isso é uma coisa muito importante de você entender o que é teoria o que é hipótese o que são ideias minha segunda aula passo a aula inteira explicando o que é uma teoria o que é uma hipótese o que é uma lei o que é uma ideia isso é muito importante e que deveria ser dado para os alunos sempre mas quando você vê os exemplos que dão nos livros didáticos sobre os quais os professores se baseiam tanto e usam como pilar eles colocam Lamarck num status de teoria e darwin em outro status de teoria tá errado e colocam esses dois como se fossem o contrário e até hoje os meus colegas que não são biólogos meus amigos que não são biólogos e quando eu falo de evolução eles lembram da girafa que esticou o pescoço não, não esticou o pescoço mas é o que é o que ficou é o que fica para eles percebe? realmente quão útil é a gente falar ainda muito de Lamarck se a gente vai falar num contexto histórico por que partir de Lamarck? já vou comentar um pouco mais sobre isso com vocês confusão entre essas duas palavras infelizmente a gente usa evolução no sentido informal no dia a dia como progresso como sinônimo de progresso então é normal e é natural que os alunos tenham essa ideia preconcebida primeira aula quando eu pergunto primeira frase que eu levo para os alunos eu pergunto o que é evolução para vocês melhoria progresso porque é o significado informal da palavra então a gente tem que dissociar isso evolução não é progresso evolução não tem finalidade evolução não tem objetivo evolução não tem uma direção evolução é mudança ponto é diferente da evolução que a gente usa no dia a dia no dia a dia é a mesma coisa que teoria teoria o significado informal da palavra que significa no dia a dia tem uma teoria sobre x é a mesma coisa que hipótese só que é diferente do que a teoria no sentido científico vamos nos acostumar a usar as palavras de forma adequada porque isso vale muito quando a gente dá aula de evolução essa ilustração da marcha pro progresso que é extremamente difundida para ilustrar a evolução humana é um desserviço porque mostra o ser humano como o ápice do progresso como se tudo tivesse acontecido para que nós seres maravilhosos humanos estivéssemos aqui o ápice da escala evolutiva sobre a palavra teoria é só uma teoria é uma das coisas que os letratores da evolução mais falam essa confusão entre significado científico de teoria e hipótese quando eles falam a evolução é só uma teoria realmente quem está dizendo a evolução é só uma teoria na forma para desqualificar a evolução está usando essa palavra teoria como o significado de hipótese mas para nós teoria é algo uma moldura de trabalho que explica fenômenos de forma concisa coerente sistemático preditivo que teve muitas hipóteses que foram testadas que foram corroboradas e que se junta a esse corpo de conhecimento a respeito de algo como a teoria atômica como diversas teorias que existem então a teoria a evolução é uma teoria sim mas é uma teoria super bem conformada e no ensino e para os alunos desculpa e para os professores um problema muito grande no ensino porque que os alunos se sem depois de terem aula de evolução sentem que não aprenderam evolução como eu comentei lá no slide lá do início da apresentação porque os professores em grande parte estão despreparados vocês que disseram não me sinto à vontade para dar aula de evolução e já tiveram evolução vocês devem estar constantemente estudando certo porque não é a gravação que vai fazer você você tem que entender agora para você estudante de biologia estudante da graduação vocês devem entender que a graduação não vai fazer vocês biólogos o que foi ensinado para você a ciência ela duplica a quantidade de informação a cada 10 anos o que eu aprendi na minha graduação pouca coisa continua o que foi de acúmulo nesses 20 anos desde que eu iniciei a minha graduação já mudou muita coisa se eu dependesse somente da minha aula de genética lá de 2000 e tralala para saber o que eu sei hoje em genética não tem como você vai ter que constantemente estudar por conta própria e evolução se você não entendeu é necessário continuar estudando sempre professores que tem esse entendimento não tem essa clareza de que evolução não é progresso ou se a evolução acontece em populações ou indivíduos 60% dos entrevistados nesse trabalho admitiam dificuldades para ensinar a teoria da evolução nesse trabalho eles mostram assim os resultados dessa pesquisa mostram que a discussão religiosa que permeia tanto a temática da evolução não é o principal motivo pelo qual os alunos não compreendem o que é a evolução biológica o que muitos estão sendo mostrando é que os professores culpam a religiosidade dos alunos quando na verdade o problema é com os professores é o que eles sentem é o medo deles falarem sobre isso porque quando você não tem você está muito claro para você isso na cabeça você não tem problema de falar sobre isso e os alunos recebem de super bem super bem tá acreditamos que a não compreensão do processo evolutivo se deve mais à divergência de conceitos e informações e estes acabam se tornando obstáculos de aprendizagem a quantidade expressiva de estudantes que adotam visões teleológicas nos mostra que erros conceituais estão sendo cada vez mais reforçados pelos docentes então esse é o problema bagagem cultural e religiosa é uma barreira é uma barreira mas essa é uma barreira super transponível se o professor tem clareza sobre tudo o que ele vai falar além da falta de domínio dos conceitos os professores sentem-se inseguros de abordar as questões e implicações de natureza filosófica religiosa que surge em um contexto porque eles afirmam que eles têm medo de causar algum conflito quando não deveria existir nenhum conflito porque mesmo que o professor tenha uma bagagem religiosa não chocar a evolução com a fé do aluno é o caminho mais adequado se você chega o nosso objetivo é o que? fazer o aluno entender a evolução então você não vai fazer isso dizendo Deus não existe você não vai fazer isso chocando a fé que o aluno professa por tantos anos o que o professor pode fazer é fazê-los raciocinar sobre o assunto e a forma de lidar vai ser muito pessoal de cada aluno cabe ao professor explicar o assunto de modo concreto claro palpável científico tá e aí o aluno vai se sentir muito mais à vontade de internamente aprender a lidar com essas questões dentro dele tá algumas respostas de professores deste trabalho o professor um diz falta de material sobre quais seriam as principais dificuldades encontradas na abordagem sobre evolução biológica o professor um diz falta de material didático de compreensão do aluno para entender o assunto diz preparo de alguns profissionais a abordar o assunto e a principal as controvérsias entre religião e ciência pessoal a gente está em 2020 né quase falei 21 porque esse ano nem contou não dá pra falar de falta de material didático assim a quantidade de informação de vídeos e de informação boa que a gente tem na internet não tem como a gente aclamar ah não tem material não é verdade você que não buscou e o professor 2 diz alguma resistência em conciliar a ciência e religião o professor 3 diz em sua maioria as dificuldades são relacionadas à compreensão dos alunos visto que muitos possuem pseudogramas e conceitos e de novo fala de falta de material de apoio professor 4 só a dificuldade é a resistência dos alunos e permanecer com seus ovos mas religiosos professor 5 o pensamento fixista de muitos alunos e a religião todos os professores o professor 6 não respondeu falam o problema é a religião dos alunos o que eu acho que neste caso o problema é a religião dos professores o problema é a falta de clareza dos professores para lidar com o tema com os alunos porque os alunos pelo que eu tenho visto os jovens eles estão muito mais abertos a ouvir o que você tem a dizer mesmo que eles sejam eu já tive alunos assim católicos ortodoxos romanos que achava que a terra tinha 10 mil anos e que achava que Adão e Eva tinham existido e não tive problema nenhum em explicar a evolução para ele a partir do momento em que eu tirei a fé da ciência da aula de ciências tudo bem Mariana mas você está falando só de problema né vamos falar de solução existem soluções possíveis primeiro formação continuada dos professores isso é muito importante que vocês futuros professores e que os professores tenham essa capacitação contínua que é difícil eu sei gente eu não estou dizendo que eu estou dizendo no mundo ideal eu entendo perfeitamente que o professor sobrecarregado não vai estar buscando uma formação continuada e evolução para dar uma aula para a turma deles mas isso é algo que deve se buscar formação continuada dos professores revisão do currículo evolução como tema unificador de fato o MEC está maravilhoso e não tem muito o que mudar lá porque eles falam como eu falei para vocês que a evolução deve permear todos os tempos mas evolução dada no último bimestre do terceiro ano do ensino médio é gente é pedir para não dar né porque tem outras coisas não vai ser prioridade vamos colocar no início evolução para crianças por que não eu tenho quatro filhos né eles tem plena consciência de nove oito cinco e um ano claro que de um ano não conta mas as outras as meninas elas tem plena consciência de que a evolução acontece e que está tudo bem com isso né elas explicam a evolução na linguagem infantil delas e está tudo bem com isso tinha um dos livros que os alunos para analisar trouxeram em anos passados era assim era um livro de educação infantil dizendo como era você é assinale a alternativa que mais se aproxima do que você aí tinha planta animal ser humano por que essa diferença de animal ser humano por que essa necessidade de não nos colocar como os animais e mamíferos que somos desde ter em realidade isso não causa nenhum problema psicológico em saber que somos mamíferos e animais mas desde o início as crianças são ensinadas a se verem como ser humano como uma entidade especial no planeta terra né e não como animais que somos porque quando você aborda o ser humano de uma forma muito mais naturalista você tira essa posição especial em que a gente se colocou e isso incomoda alguns mas gente as crianças não se incomodam com isso não tem problema nenhum em dizer você é um animalzinho como todos nós somos contexto histórico ao dar aula de evolução toda abordagem histórica de todas as teorias é muito válida mas um contexto histórico adequado e não começar de Lamarck como se a evolução tivesse começado nele e terminado em Darwin se vai dar um contexto histórico dar um contexto histórico de verdade mostrando que as ideias de evolução estavam inclusive rodando muito antes de Darwin que ele sim foi o primeiro a mostrar um corpo de fato científico com hipóteses testáveis o resto ainda não era muito só ideias mas que já se falava muito antes dele e tornar o tema atraente atual né gente gente isso é fácil isso é fácil gente a evolução está em todos os lugares quando você mostra para o aluno que a evolução está no milho que ele come no cachorro que ele tem na vacina que ele toma todos os anos que muitos falam minha avó não acredita em evolução mas sua avó toma vacina para gripe todo ano por que ela toma vacina para gripe todo ano porque o vírus muta muta evolui e aí você traz esses elementos que são familiares para os alunos que estão no dia a dia dos alunos e não torna um negócio super abstrato e distante porque a evolução não é abstrata e distante a evolução está todos os dias entre nós e que mais que melhor para falar de evolução quando a gente tem na televisão falando sobre sequenciamento sobre PCR sobre mutação do vírus a evolução está aí a evolução vista em ação é um ano que é fácil falar de evolução ou falar da evolução de vários vírus que outros de como surge de como passa de uma espécie de como enfim gente tem engenharia genética antibiótico por que tem que tomar antibiótico sete dias a questão da agricultura e das pestes tem muita coisa interessante para falar de evolução o Benilo apareceu eu preciso parar mas a próxima acabou não juro que acabou é os últimos ainda tem ainda tem mais oito minutos agora é tudo que eu preciso algumas dicas para os futuros para futuros professores primeiro use uma terminologia adequada você tem que tomar na aula de evolução mais cuidado do que nunca para falar de finalidade e função teoria e hipótese evidência e prova acreditar ou aceitar a gente não acredita ou não em evolução imprimitivo e evoluído não existem espécies primitivas não tem espécies mais evoluídas algumas espécies retém características ancestrais mas elas estão super perfeitamente adaptadas ao meio e hábitos atuais e são tão evoluídas quanto outras espécies você tem que tomar muito cuidado ao falar desse tipo de coisa porque na evolução é muito complicado você usar o termo errado pode acabar com todo um trabalho de muitos meses agora vamos falar vou mostrar um pouco de realidade tudo bem Mariana então quer dizer que se eu der aula de evolução bem assim perfeita tomar cuidado com toda a terminologia falar só sobre ciência tornar o tema atrativo dar uma abordagem histórica falar de método científico lá no início da aula e abordar essa questão da religião quer dizer que os alunos vão realmente entender evolução e vão abandonar suas crenças criacionistas eu não disse isso e aqui um pouco de realidade para vocês o que eu e um outro pesquisador fazemos é usar os alunos que eu dou aula eu dou aula de evolução para um programa de formação interspinal superior aqui na Unicamp que são 120 alunos oriundos de escola pública acabaram de sair do terceiro ano do ensino médio e esses 120 alunos não necessariamente vão fazer biologia na graduação eles podem ir para vários cursos então alguns serão biólogos alguns não o que eu faço eu aplico um questionário no primeiro dia de aula tá com algumas perguntas que eu vou mostrar para vocês aí antes de falar sobre evolução eu aplico esse questionário eles respondem anônimos no último dia de aula depois que eu acabei eu dou o mesmo questionário para eles responderem inclusive grampeado com as respostas que eles deram então eles conseguem ver as respostas era anônimo é anônimo mas através de um número eu não sei quem respondeu ou não e aqui eu queria mostrar alguns resultados para vocês aqui mostra dos anos 2015 2017 2018 2019 a primeira e a segunda aplicação ou seja, a primeira aplicação é antes de dar o curso e a segunda aplicação é depois de dar o curso tá em vários anos não tem 2016 porque teve greve a gente não conseguiu dar o curso inteiro e 2020 vocês sabem o que aconteceu também não rolou o que acontece olha aqui quando eu pergunto para eles com qual ideias das ideias abaixo você mais se identifica e aí embaixo tem a ideia criacionista evolutiva design inteligente não tem opinião outro não respondeu em preto criacionista perceba todos os anos entre a primeira e a segunda aplicação o que acontece eu não tenho apontador né eu não consigo usar deixa eu ver aqui deixa eu testar vocês veem? veem né ótimo então opa mas aí diminui o que vocês estão vendo melhorou? ok temos aqui a primeira aplicação e a segunda observe que todos os anos aqueles que se identificavam com a ideia criacionista e aqui é 20% olha aqui a porcentagem mais de 10% mais de 10% quase 20% tá vendo? nas primeiras aplicações o que acontece? todos os anos depois do curso de evolução diminui 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 mas acaba? não não acaba eu tenho absoluta certeza que eu dei o curso muito bem não é não me acha é que eu sei que eu dou aula de evolução bem no sentido de que eu sei que todas as informações que eu dou são extremamente corretas eu me sinto muito segura em dar aula de evolução então vamos tirar o papel do professor aí de um professor que não não tá sentindo muito bem mas não importa o quanto eu dê alguns alunos ainda assim preferem se manter com suas crenças criacionistas a respeito da evolução e olha o que acontece com a a ideia evolutiva aqui temos um pouco mais de 30% aumentou aumentou muito aumentou aumentou ou seja existe um aumento daqueles que se identificam com a ideia mais evolucionista depois do curso de evolução agora olhem o que acontece com o design inteligente aqui design inteligente mais de 40% diminuiu muito pouco diminuiu muito pouco diminuiu muito pouco diminuiu muito pouco o que isso significa? vocês tem ideia de como interpretar isso? isso pode ser interpretado como fato de que realmente alguns criacionistas partem pro design inteligente na segunda aplicação alguns partem do criacionismo pra ideia de evolução alguns partem da ideia de evolução pro design inteligente mas a maioria do design inteligente não se mantém no design inteligente ou vai pra evolução isso significa que embora eu dê todas as informações a respeito da evolução de como é como a evolução acontece cientificamente falando os alunos ainda assim não querem abandonar a ideia de um ser supremo que está orquestrando essa evolução tá e sobre isso eu não posso fazer absolutamente nada e nem é o meu objetivo tá não é o meu objetivo acabar com os criacionistas e todos não é meu objetivo ali é que eles entendam a evolução só isso mas só pra vocês verem e não se sentirem frustrados caso isso aconteça porque poxa Marina dei aula de evolução direitinho e o cara continua criacionista não tem problema isso vai acontecer tá temos que lidar com isso agora só olha só a questão 3 existe uma espécie mais evoluída se sim qual na primeira opa na primeira aplicação o verde não né então da primeira pra segunda aumenta muito sobre não tem uma espécie evoluída tá eles entendem que não existe uma espécie mais evoluída em vermelho diz que sim diminui aqui não é ninguém em 2017 ninguém mais falou sobre uma espécie evoluída em 2018 também não em 2019 muito pouco mas aqui em 2015 ainda existiu quase 20% dizendo que sim existe uma espécie mais evoluída embora eu tenha passado o semestre inteiro dizendo não não existe uma espécie evoluída percebe uma pergunta sobre o ser humano se originou da mesma forma que outras espécies na primeira aplicação ou opa desculpa na primeira aplicação ou eles concordavam e aumentou né que o ser humano surgiu da mesma maneira o discordar da primeira para a segunda diminuiu pouco ou seja eles continuavam aqueles achando mesmo depois de saberem que o ser humano se originava da mesma maneira eles continuavam com a mesma ideia e os que não tem opinião formada continuaram sem opinião tem muitos continuaram sem opinião formada mesmo depois do curso inteiro de evolução e por último eu perguntei se a evolução não é ciência porque não pode ser observada ou testada e a grande maioria discordava ou seja a evolução é ciência pode ser observada e pode ser testada mas mesmo assim por mais que eles saibam que eu estou falando de ciência ali eles não abandonaram por completo alguns a sua própria crença como take home message o que eu quero a mensagem final dessa dessa palestra primeiro eu quero que vocês tenham em mente que ensinar evolução não precisa ser difícil e que aprender evolução pode ser extremamente gratificante essa é a minha mensagem para vocês não tenham medo na hora de dar aula de evolução façam com que o tema seja atual e interessante porque ele é muito interessante muito atual são coisas acontecendo à nossa volta que a evolução está em todos os lugares tudo bem? bom é isso desculpa falei demais queria agradecer o meu colega Lucas Buscarat que ele fez esse trabalho comigo das questões e os alunos que o precederam o Celipe e a Isabelle e a Renaldo Santos a organização Darwin Day e os meus alunos da Unicamp que tem a disciplina de BL033 comigo e que obviamente me obrigaram sempre a pensar em todas essas questões é isso pessoal obrigado obrigada Mariana parabéns pela palestra a gente já tem algumas perguntinhas aqui no chat aí se tiver pronto a gente já pode então ok já temos a primeira pergunta que é como lidar com pessoas que dizem que esses exemplos de bactérias e vírus são apenas de microevolução e que somente eles podem ser testados em laboratórios e já a macroevolução não existiria por não poder ser mostrada dentro de um laboratório tá muito boa pergunta Lucas realmente a microevolução a gente até está fazendo um trabalho com o Lucas que está fazendo esse trabalho do questionário e ele sugeriu que no próximo questionário a gente inclua uma pergunta justamente sobre essa porque as pessoas tendem a aceitar melhor a microevolução mas tendem não aceitar a macroevolução eu sempre digo para os alunos que o trabalho de a maior parte do trabalho do biólogo evolutivo é como um detetive que chega na cena do crime e tem que identificar como foi todo aquele crime com as pistas que foram deixadas para trás e nesse sentido a gente usa diversas ferramentas nós usamos as pistas deixadas no DNA a Juliana que vai falar sobre os crimes vai falar justamente sobre isso sobre todo o trabalho que eles fizeram usando os dados escondidos ali neste DNA a gente pode usar fósseis que mostram a história e cada vez melhor e obviamente o fóssil pode não ter um ou outro mas mostra brilhantemente em alguns grupos que tem fósseis super bem preservados toda essa evolução macroevolutiva cetáceos por exemplo é um exemplo maravilhoso porque a gente tem fósseis que mostram todas as etapas de um animal totalmente terrestre um cetáceo totalmente terrestre a um animal cada vez mais aquático até uma baleia como a gente conhece hoje então realmente a gente não consegue testar no laboratório mas a gente não consegue testar o Big Ben também tem poucas pessoas não tem tantas pessoas que não acreditam em Big Ben muitas das coisas que a gente testa em ciência são coisas que já passaram e que a gente tem evidências de diversas fontes eu iria por esse caminho por mostrar as diversas linhas de evidências que existem e essa analogia do biólogo evolutivo como um detetive que chega na cena do crime depois de acontecer os alunos sempre gostam ah imagina Natalita obrigada a você tô vendo o comentário que ela colocou obrigada pessoal é realmente eu gosto muito de falar sobre esse tema eu aprendo muito todos os anos tem mais alguma? muito boa pergunta Lucas alguém já se deparou com problemas pra dar aula de evolução? se alguém tiver mais alguma pergunta pessoal muita gente parabenizando a palestra o Danilo falou como eliminar a linguagem finalista dos alunos professores Danilo é treino total e digo treino porque muitas vezes por exemplo os meus alunos de pós eu tenho a liberdade de usar de não ter o cuidado de falar porque eu sei que eles entendem evolução então mas é um cuidado que você tem que tomar o tempo inteiro por exemplo não falar ah isso é para isso por exemplo isso evoluiu para isso essa é uma coisa muito comum que a gente usa quando você entende o processo evolutivo não tem problema você usar isso no seu meio mas você tem que tomar mesmo é treino é puro treino a Bia falou algum motivo pro crescente interesse dos alunos no ensaiar inteligente Bia eu acho que um dos motivos é isso de você o ser humano grande parte do ser humano ele sente essa necessidade intrínseca de desse sobrenatural né meus alunos amam astrologia eu não sei vocês mas eu tenho vários alunos que ficam me ensinaram um monte de coisa de astrologia falando de biólogos pseudociência gente não adianta falar que a ciência não vão me matar aqui não tem nada nada contra uma pastoral de vocês mas sente essa necessidade e tá tudo bem tá tudo ok eu acho que essa necessidade crescente dos alunos em design inteligente é isso essa esse problema em abandonar certos certos aspectos que pra eles ainda é muito importante mas desde que se entenda que não é ciência que design inteligente não é ciência porque design inteligente está na mesma categoria de criacionismo tá design inteligente é criacionista é criacionismo tudo bem ele só ah não a evolução acontece mas com Deus por trás ainda assim depois Deus já deixou de ser ciência então não é ciência então é exatamente pelo mesmo motivo dos alunos não abandonarem ainda as criaturas criacionistas a Letícia pergunta como lidar com as dificuldades professores no ensino de evolução enquanto estagiária a Letícia que pergunta difícil porque não dá pra interferir tem que tomar cuidado pra não se respeitar exatamente ótima pergunta você eu te conheço você é uma das pessoas mais educadas que eu conheço eu tenho certeza que se você não consegue ninguém mais consegue não mentira eu acho que é com toda a educação que se deve a um orientador a um professor em perguntar você pode perguntar pode ser que alguns não recebam bem mas eu acho que a maioria receberia muito bem tem o ah tá não é pergunta é que eu tô aqui no meu celular vendo os comentários do YouTube mas é isso Letícia eu acho que com muita educação e com dados e pergunta eu acho que uma estratégia muito boa é perguntar professor o que você acha disso o que você acha daquilo e aí de repente na própria conversa é porque eu tive uma aula eu tive uma palestra em que dizia que não pode falar espécies mais primitivas ou espécies mais evoluídas o que você acha disso e tenho certeza que o professor vai pelo menos parar pra pensar a respeito já me deparei com pós-graduandos da área genética que não acreditam em evolução acho que está ligado à cultura dogmática do nosso país porque teoricamente os espécies tiveram formação pois é e não é só do nosso país né fora é muito forte também muito forte nos Estados Unidos e muito forte na Europa agora dentro da área genética eu conheço um professor que é criacionista não vou falar nomes óbvio mas ele é super um pesquisador maravilhoso de genética epigenética genética sim genética genética pura ele é mega criacionista ele não fala disso abertamente ele não passa isso nos trabalhos ele não passa isso na sala de aula então como ele lida com o criacionismo e a ciência dele é totalmente com ele percebe não existe problema pessoal o que a gente tem que entender é que tem problema nenhum que a pessoa seja criacionista e trabalhe com evolução não sei se eu conheço algo mas não teria problema no sentido de que são duas coisas distintas como ele lida como os pós-graduantes de genética criacionistas lidam com isso dentro deles eu não sei mas se não interfere na ciência se não interfere na aula aí é coisa de cada um entende? não deve ser a gente não precisa sair como o vídeo que eu mostrei o vídeo do Porta dos Fundos ele é é isso né assim como a gente não gosta quando os evangelizadores vêm enfiar as verdades deles na gente nós também não devemos desejar fazer isso com os outros é isso parei de falar parei de falar Danilo Danilo travou? Mariana travou? voltou? voltou você está congelado para mim mas eu te ouço voltou dá para ouvir voltou eu queria agradecer então a Mariana infelizmente pelo tempo né Natasha nós não temos mais tempo para outras perguntas mas todos sabem onde a Mariana está tem o e-mail da Mariana é só procurar no Google a Mariana é super famosa e vocês vão achar facilmente aí vários links para poder aí bater um papo com ela trocar uma ideia fazer um estágio né Mariana pegar mais informações acho que esse é o nosso papel né sempre estamos abertos ou quem quiser procurar também o nosso staff aí do Darwin Day nós podemos fazer essa ponte com a Mariana também agradeço muito obrigado viu pela disposição e pela excelente palestra viu tchau tchau tô aí agora assistindo as outras isso da querida Juliana minha amigona fique com a gente obrigado bom eu vou queria só rapidamente comentar né que essa data de hoje ela não foi também escolhida ao acaso né essa data para a realização do Darwin Day é porque hoje nós comemoramos aí 161 anos de publicação do origem das espécies aqui né essa é uma das edições Darwin né o livro que deu origem a tudo aí né Darwin demorou muitos anos para escrevê-lo né foram mais de 20 anos aí juntando evidências e depois ele passou aí muitos meses escrevendo aí cerca de 13, 14 meses escrevendo essa é uma edição bem bacana também que tem prefácio do professor Nélio Biso né vou fazer uma propaganda aqui professor Nélio que é um livro muito bom mesmo com vários comentários né é da Edipro então recomendo a todos esse livro também gostaria de recomendar um podcast muito interessante que foi lançado esse ano que é o 20 mil léguas submarinas 20 mil léguas 20 mil léguas não tem as submarinas não 20 mil léguas que ele é um podcast da revista 451 né e ele justamente fala na primeira edição né eles buscam unificar literatura filosofia e ciência e o primeiro o primeiro cientista aí abordado foi o Darwin né então são se não me engano agora são 12 ou 13 a teoria evolutiva e sobre origem das espécies é aí uma dica para vocês vale muito a pena esse podcast bastante interessante comenta muito a teoria evolutiva então recomendo a todos aí esse podcast né bom então agora eu peço aí a presença da Érica para que introduz o nosso próximo palestrante o professor Fernando então Érica onde está você estou aqui bom então bom dia bom dia a todos então seguindo a nossa programação o próximo palestrante é o professor doutor Fernando Antônio dos Santos Fernandes o professor possui graduação em ciências biológicas modalidade de ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mestrado em ecologia pela Universidade Estadual de Campinas e PhD pela Durham University na Inglaterra atualmente é professor titular de departamento de ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro tem experiência na área de ecologia com ênfase em biologia e conservação atua principalmente nos seguintes temas ecologia populacional de mamíferos conservação manejo reintrodução de populações de mamíferos e palecologia com ênfase nas extinções da megafauna do quaternário também se dedica a divulgação científica especialmente sobre biologia de conservação ecologia história ecológica palecologia e evolução professor é um prazer tê-lo conosco seja muito bem-vindo e a palavra é sua muito obrigado antes de mais nada queria agradecer a vocês pelo convite ao Danilo lá no início pelo convite depois a Natasha e é um prazer participar do Darwin Day sempre queria agradecer também a Mariana pela excelente palestra e assim essa não era a ideia mas a palestra da Mariana acabou que a minha palestra vai ser bastante complementária dela então espero que vocês gostem eu vou botar aqui compartilhamento de tela ver se está tudo certo deixa eu ver então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tá, tá, a tela tá compartilhada aí pra vocês? Tá, a tela compartilhada aí pra vocês? Professor, não tá compartilhada, não. Tá, deixa eu ver. Clica ali no botão share screen, embaixo, daí é só escolher onde tá a tua apresentação. Acho que agora foi. Peraí, deixa eu ver aqui. É, agora veio. Tá. Pode continuar, professor. Então, queria apresentar pra vocês, nós e eles, ou 161 anos sem Darwin. Então, começando e pegando no gancho do Danilo, hoje se completa 161 anos de publicação do origem das espécies. E, bom, quando se completou 100 anos, em 1959, houve várias comemorações ao longo do mundo, né, desse importante evento. E, durante essas comemorações dos 100 anos de publicação do origem das espécies, foi dita uma frase que, quando eu li depois, não naquela época, porque não era vivo, mas quando eu li depois, essa frase me marcou muito. Então, eu queria compartilhá-la com vocês. Essa frase foi... A hundred years without Darwin Aronoff. 100 anos sem Darwin já são bastante. Ela foi dita por um geneticista chamado Herman Miller. E a gente fica pensando, que diabo esse cara quis dizer? No momento que as pessoas estão comemorando os 100 anos da publicação, o cara diz 100 anos sem Darwin já são bastante. E, como as grandes frases, quanto mais a gente pensa nela, mais a gente entende o que ele queria dizer. Mais a gente entende sobre a obstinada recusa da nossa sociedade, da nossa cultura, de engolir o que Darwin tinha a dizer para nós. Então, esse é o nosso assunto hoje. Eu vou falar, então, para vocês de Darwin. Desculpa, não é esse Darwin. Esse Darwin é o meu gato. Mas não é desse Darwin que eu quero falar para vocês hoje. É desse Darwin aqui. Então, bom, o meu ponto de partida, e a Mariana falou um pouquinho sobre isso, que a evolução biológica existe e é hoje um fato comprovado, além de qualquer dúvida razoável, testável e observável cotidianamente. Então, além de uma teoria, também é um fato comprovado, além de qualquer dúvida razoável. Mas esse não é o meu ponto aqui. Meu ponto aqui é que aceitamos a ideia da evolução racionalmente, epidermicamente, mas, no dia a dia, nos recusamos a engoli-la como base da percepção do nosso lugar na natureza. A maior contribuição de Darwin, conforme se sabe, não foi dizer que a evolução existia. Várias pessoas tinham dito isso antes dele. Foi entender o principal mecanismo da evolução, fornecer o mecanismo plausível para a evolução. Porém, era clara para Darwin a maior implicação da existência da evolução em si. Todos nós, seres vivos, descendemos do mesmo ancestral comum. Todos nós descendemos do mesmo ancestral comum. Essa verdadeira bomba filosófica mostrava que os outros seres vivos não foram feitos para nós, e sim, nós somos parentes deles. Mas, no entanto, a gente não pensa assim. A gente não se vê como parente dos outros seres vivos no nosso cotidiano. Por que não? Então, eu pensei, ao longo dos anos, quatro barreiras de pensamento que eu acho que existem, que nós usamos para não ter que engolir Darwin. A primeira barreira, então, é a suposta teleologia do processo evolutivo. A segunda é a percepção do homem como uma espécie mais evoluída. Várias coisas aí eu vou estar falando e complementando coisas que a Mariana também falou. A terceira é a dificuldade de aceitar a falta de causa para a nossa existência, que eu chamei de a barreira de Monod. E a quarta é a percepção do homem como qualitativamente diferente das demais espécies, que eu chamei de barreira de Wallace. Então, primeiro, eu queria discutir a coisa da teleologia. Eu até uso aqui uma imagem que a Mariana também usou, outra versão da mesma imagem. E teleologia é um processo que é orientado pelo seu final, por onde ele quer chegar. E eu queria argumentar que a gente podia muito bem, se as coisas tivessem sido um pouquinho diferentes, não estar aqui. Então, em vez dessa ideia de teleologia, que é mostrada nessas imagens, retirada do livro do Stephen Jay Gould, Wonderful Life, imagens de vários tipos, satíricas, até sexistas, etc. Mas a gente, na verdade, o processo de evolução não é um processo teleológico, é um processo contingente. Eu vou falar mais sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, muito rapidamente, da fantástica fauna do Folheiro Burgess. O Folheiro Burgess é uma fauna de invertebrados marinhos de plataforma continental que foram descobertos na Colúmbia Britânica, que data de 530 milhões de anos atrás. Meio do Cambriano. E que tem muitos bichos malucos, como Marrella, Anomalocares, o Iaxia, o Pabini, esses bichos que estão aí no canto inferior direito. A lucigênia, um bicho completamente louco, com espículas rígidas de calcário, com pés e tentáculos no dorso, uma coisa maluca. Tudo isso é descrito por Stephen Jay Gould no Vida Maravilhosa, no Wonderful Life. E a gente sabe que essa fauna foi encontrada em um estado de preservação maravilhoso, em Burgessail, nessa jazeira fossilífera. E a gente sabe que, ao longo da história da vida, a gente teve vários grandes eventos de extinção, gigantescas de extinções. A maior foi a do final do Permiano, início do Triássico. A segunda maior foi a do final do Cretáceo, início do Terciário. E vocês têm essas ondas todas de extinção aí. E a gente sabe que, pelo menos algumas dessas ondas de extinção, e para vários estudiosos, entre os quais, quer dizer, nunca me incluo, mas eu penso dessa forma, provavelmente todas, ou quase todas, essas ondas de extinção, cada vez mais evidência disso, foram causadas por gigantescos impactos de corpos celestes. Claro que a gente, efetivamente, vai saber com certeza, mas isso me parece mais consistente. Esse é o local de queda, e no México, o Chicxulub, meteorito que teria causado a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás, né? E, agora, imagina a fauna, essa fauna maluca do Cambriano Médio, a fauna do Folheiro Burgos. Você tem um monte desses bichos que eu falei estão aí, vocês têm ali no canto inferior esquerdo, vocês têm a lucigêmea, vocês têm vários bichos que eu mostrei, vocês têm também exemplares de vários filos que estão aí hoje, como a Nelida, Molusca, etc., aqui no Derma, e vocês têm, no canto inferior esquerdo, desculpa, no canto inferior direito, um bicho bastante insignificante, que está ali com o número 15, e vocês podem ver na legenda 15, picaia, vejam o filo dele que está do lado, picaia é um protocordado, picaia é o nosso representante na fauna de invertebrado do Cambriano Médio, é o nosso ancestral, né? Então, imagina, essas extinções foram, grande parte delas, causadas por corpos celestes, que extinguiram espécies, basicamente de forma aleatória, eu não estou dizendo, como a Mariana bem falou, evolução, enfaticamente, evolução, seleção natural, não é o acaso, não tem nada a ver com o acaso, mas extinções de animais nessas grandes ondas de extinção, quem se extinguiu ou não, é fundamentalmente o acaso. Então, imagina se picaia, e não esses bichos esquisitos que eu falei, anomalocares, viáxia, alucigênia, etc., imagina se ao invés deles se extinguírem, picaia, por exemplo, tivesse se extinto. Nós, certamente, não estaríamos aqui hoje. A história da vida teria sido completamente diferente do que foi. Ou seja, evolução podia muito bem não ter levado a nós. Ela não é teleológica. Essa ideia foi defendida a vida toda por um grande evolucionista que se chamou Stephen Jay Gould. E Stephen Jay Gould defendeu a vida toda a ideia de contingência. Evolução é contingente. Ela responde às circunstâncias ambientais de cada momento. Seleção natural é imediatista. E, uma vez que a evolução tenha seguido certos caminhos, ela fecha algumas portas e mantém outras abertas. Algumas coisas não são mais possíveis, outras continuam sendo possíveis, e essa contingência, esse processo contingente, vai orientando a evolução. A verdadeira metáfora da evolução, então, não é uma escada levando, por extraordinária coincidência, a espécie que está dizendo isso, lá no topo. A verdadeira metáfora da evolução é uma árvore. A verdadeira metáfora da evolução são ramificações de grandes grupos de animais e plantas, alguns dos quais continuam vivos e dão origem a outros descendentes, e os outros se extinguem. Então, é uma árvore, não é uma escada. A nossa metáfora é Darwin sabia isso muito bem. Você tem esse tipo de árvore desenhada nos famosos cadernos de notas de Darwin. Ele tinha perfeita consciência disso. Bom, no entanto, a gente continua se vendo, vendo os humanos como a espécie mais evoluída, como a Mariana falou muito bem. Então, ok, poderíamos não estar aqui, mas, de qualquer modo, somos a espécie mais evoluída, somos o produto mais bem-sucedido da evolução. Mas as bactérias atuais, por exemplo, que não são nossas ancestrais, são, obviamente, mais bem-sucedidas evolutivamente que nós. Como a Mariana bem falou, não existem espécies primitivas e mais evoluídas. As bactérias que estão aí, hoje em dia, têm uma história evolutiva tão longa quanto a nossa, desde os ancestrais comuns de ambos, e evoluíram por 3 bilhões e meio de anos, 3 bilhões e meio de anos, para ser o que as bactérias são hoje. E elas são muito mais bem-sucedidas que nós. Gold, Stephen Jay Gold, argumentou esse ponto brilhantemente no livro Full Hands, que no Brasil foi lançado com títulos drússulo e enganoso de jogo de dados que não refletem absoluto o conteúdo do livro. Até porque o processo que você está falando não é aleatório. Agora, que critério, então, você pode usar para dizer que nós somos mais bem-sucedidos que as bactérias. Que critério vocês querem usar? Que critério vocês escolhem? Número de indivíduos? Brincadeira, né? As bactérias dão de goleada. Biomassa? Também brincadeira. As bactérias também dão de goleada na gente. Capacidade de ocupar todos os hábitos da Terra? A gente que diga que a nossa espécie é muito bem-sucedida porque ocupa todos os hábitos da Terra. Mas as bactérias vão muito mais longe. Você tem bactérias em fontes termais a 300 graus de temperatura e você não tem nenhum humano vivendo a 300 graus. Você tem bactérias nas escavações mais profundas que já foram feitas na crosta terrestre, a 10 quilômetros de profundidade abaixo do solo e você não tem nenhum humano vivendo 10 quilômetros abaixo do solo. Duração da linhagem no tempo evolutivo? Bom, a nossa linhagem dos hominídeos é uma linhagem muito recente. As bactérias estão aqui há quase 3 bilhões de anos extremamente bem-sucedidas. Então, será que nós vamos cegar 3 bilhões de anos? Será que nós vamos cegar o tempo que as bactérias têm? Então, as bactérias não são tão inteligentes quanto nós, mas isso não lhes faz nenhuma falta. A gente achar que inteligência é importante é porque o nosso ponto de vista. A gente valoriza mais o que é mais parecido com a gente, mas é apenas isso. Para elas, não faz a mínima falta. Fernando, vou comentar uma coisa, Fernando? Tem alguma coisa que está cobrindo um pedaço da sua câmera, acima aí na tua câmera? Não, na própria câmera. Acho que é um pedaço de papel, alguma anotação. Aí, a Fê, maravilha, obrigado. Então, o homem só pode ser considerado ser mais evoluído usando critérios que o próprio homem acha importantes, mas esses critérios não fazem nenhum sentido para os seres vivos em geral. Então, a visão dos humanos como apogeu de evolução é arrogante e vazia. Eu botei essa imagem de um poliqueta em homenagem e um colega meu lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Paulo Paiva, que trabalha com poliquetas, e ele vai te dar uma brilhante argumentação que as albertas-primas de evolução são os poliquetas. Eu não sei se eu concordo com ele, não, mas, de qualquer forma, eu acho que argumentações desse tipo podem ser feitas para as mais variadas espécies. Então, a nossa visão de apogeu de evolução é arrogante e vazia. Bom, a essa altura, algumas pessoas devem estar pensando assim, socorro, eu preciso me agarrar a alguma coisa. Pelo menos tem que haver uma razão para a gente estar aqui. Foi mal, mas também não há. E, para isso, eu queria contar uma historinha para vocês. E essa historinha foi contada por um ecólogo tornado filósofo norte-americano chamado Daniel Kozlovski. E é a historinha do dedo médio do Ayai. O Ayai é um primata de Madagascar, um prossímio, que, entre várias outras características interessantes, tem o dedo médio da parte dianteira muito alongado. Então, você poderia perguntar para um biólogo evolutivo como se desenvolveu o caráter de um dedo médio alongado da parte dianteira de Ayai. E o biólogo evolutivo te diria. Bom, na estação seca, você tem larvas de insetos que ficam debaixo das cascas das árvores, que são um recurso alimentar muito importante para Ayais. Dentro da população de Ayais, havia variação no caráter tamanho de dedos. E os Ayais que tinham tamanho de dedo um pouco mais longo foram mais bem-sucedidos em extrair larvas de insetos debaixo das cascas das árvores. Puderam, portanto, alimentar melhor suas prólis e passar seus genes. E o caráter dedo médio alongado se expandiu na população de Ayais. Aí você poderia chegar para o biólogo evolutivo e perguntar, beleza, mas por que o caráter dedo médio alongado apareceu na população de Ayais? E o biólogo evolutivo diria. Bom, durante a estação seca, havia larvas de insetos debaixo das cascas de árvores que constituem um recurso muito importante para Ayais. Dentro da população de Ayais, havia variação no caráter tamanho de dedo médio. Os Ayais que tinham dedo médio um pouco mais alongado foram mais bem-sucedidos em tirar larvas de insetos debaixo da casca das árvores. E, portanto, puderam alimentar melhor sua prole e passar melhores genes. Com isso, o caráter dedo médio alongado se expandiu na população de Ayais. Ou seja, se você pensar filosoficamente em evolução, como e porquê são absolutamente idênticos. O porquê de qualquer coisa em evolução é o como da história de como essa coisa apareceu aqui. Nenhum ser vivo tem um porquê, uma finalidade. Nem temos nós. Mas por que é tão difícil para a gente aceitar isso? E acho que quem deu uma resposta brilhante para isso foi um geneticista francês, prêmio Nobel, chamado Jacques Monod, no que eu considero um dos livros de filosofia mais importantes do século XX, o acaso, a necessidade, que é sobre justamente as implicações filosóficas da evolução. E o Monod argumenta que nossa mente nos trouxe até aqui, os sucessos que a nossa espécie tenha tido, pela sua maravilhosa capacidade de encontrar relações de causa e efeito entre todas as coisas. Isso nos permite entender muitas coisas do ambiente, se adaptar e desenvolver tecnologia, etc. Então, nossa mente é extremamente eficiente encontrar relações de causa e efeito entre todas as coisas. Então, para a nossa mente, é inconcebível, é repugnante, foi a palavra que Monod utilizou, a ausência de causa para a mais importante de todas as coisas, nós mesmos. Isso nos deixa vulneráveis a diversas invenções dos nossos supostos propósitos, entre aspas, com efeitos desastrosos para as nossas relações com a natureza. E a quarta e última barreira de pensamento que eu queria discutir com vocês é a ideia do homem como qualitativamente diferente das demais espécies, que eu chamei da barreira de Wallace. Eu chamei da barreira de Wallace porque o Wallace foi descobridor com Darwin da seleção natural, No entanto, o Wallace pode ter sido admirável em muitas coisas, e foi, certamente, mas eu acho que ele não teve tanta coragem como Darwin, porque ele colocou que a mente era uma coisa que não poderia ser explicada para aquele processo que Darwin e ele estavam descrevendo, e não conseguia conceber, não achava que a mente humana pudesse ser explicada por isso. Darwin achava, teve essa coragem, hoje em dia, a neurobiologia, a psicologia evolutiva, etc., e claramente mostram que ele estava certo, mas o Wallace parou na mente humana. Então, tem essa ideia que, na verdade, o homem teria diferenças qualitativas, e não apenas quantitativas, quantitativas em relação a demais espécies, que é o que eu chamei da barreira de Wallace. E isso, então, para a gente pensar sobre isso, como isso é claro, e a Mariana também tocou nesse ponto, eu acho que essa percepção que a gente é qualitativamente diferente das outras espécies, está evidente nessas plaquinhas que você acha em um monte de lugares, em lojas, etc., repartições públicas, proibida a entrada de animais. Ora, se é proibida a entrada de animais, eu não posso entrar. Os caras estão achando o quê? Que eu sou planta? Que eu sou fígado? Se é proibida a entrada de animais, eu não posso entrar. Mas a gente não vê dessa forma. A gente não vê que nós sejamos animais também. Eu não tenho nenhum problema com essa noção. Agora, essa noção, ela aparece para nós, na nossa cultura, das maneiras mais sutis, às vezes. Isso, por exemplo, é um comentarista, é um texto escrito por um comentarista de tênis que eu gosto muito, o Dacia Campos, da revista Tênis Total, sobre o Roger Federer, que na época é o número um do mundo, ainda é um grande jogador. E o Dacia Campos escreveu sobre o Roger Federer. Roger Federer é um gentleman, um cara que sabe falar, que não trata ninguém mal. Convivo com jogadores há muitos anos, e o jogador de tênis é um passo acima do animal. Mas o Federer é diferente. Bom, eu resolvi imaginar, então, como seria a filogenia da vida de acordo com o Dacia Campos. E seria uma coisa mais ou menos assim. Lá na origem você teria bactérias e algas, que teriam dado origem a plantas, a fungos, a animais. E os animais, a animalha, teriam dado origem, então, a tênis, que é representado aí pelo Guga, pelo próprio Roger Federer e pelo professor Ricardo Monteiro, meu parceiro de treinos. Isso mostra como a gente não se vê como animal. E a gente também se afasta das outras espécies, impõe um afastamento em relação a elas através de todas aquelas frases feitas que vocês ouviram muitas, o homem é o único animal que. A única coisa que essas frases todas têm em comum é que elas são todas demonstravelmente falsas. Toda frase que vocês ouviram, do tipo o homem é o único animal que é demonstravelmente falso. Então, versões que você já ouviu. O homem é o único animal que mata de suas próprias espécies, que tem assassinato. É claro que não. Existem centenas de espécies animais que matam da própria espécie, que tem canibalismo. Várias centenas. Genocídio? O homem é o único animal que mata em massa da sua própria espécie? Não. Cimpanzés, por exemplo, fazem expedições noturnas. Chimpanzés são basicamente vícios de urnos que fazem expedições noturnas em direção ao grupo, ao território de outro grupo de chimpanzés, pegam ferramentas locais, pedras, etc., e massacram os chimpanzés do outro grupo dormindo. Então, um genocídio, isso é um genocídio, é um massacre de um povo, de um grupo, de uma população, e isso não é invenção nossa. Também insetos sociais que fazem coisas similares. Emoções? Já ouvi até colega meu, biólogo, dizer que os humanos são os únicos animais que têm emoções. Vocês têm um bicho em casa? Vocês têm um animal em casa? Está aqui o dar. Vocês têm um animal em casa? Vocês acham realmente que nós somos um único que tem emoções, que tem tristeza, que tem angústia, que tem estresse, que tem saudades, que tem alegria? Eu acho que esse ponto não precisa nem ser argumentado. Agora, outras pessoas alegam. Nós somos a única espécie que tem linguagem complexa. Vocês já ouviram falar da canção de Jubartes? Da Jubartes? Jubartes têm um repertório de 30, 40 sons diferentes, como se fossem fonemas, e mandam mensagens por baixo d'água para outros Jubartes que chegam a 30, 40 minutos ou mais do que isso, às vezes, uma hora, encandeando centenas desses fonemas. E vocês acham que essa mensagem, com toda essa complexidade, uma Jubartes está mandando essa mensagem para outra Jubartes debaixo d'água para dizer ai? Eu tenho certeza que não. Ao contrário da Dólia, nós não sabemos falar baleias, mas que esses animais têm uma linguagem complexa, estão passando significado, certamente estão, assim como vários outros animais, assim como vários outros cetáceos, primatas, etc., e, no entanto, nós simplesmente não falamos a linguagem deles, mas que eles têm, têm. Agora, vocês poderiam pensar ah, mas uma coisa sublime da espécie humana como arte, ah, é arte, bom, não é uma nova teatro, vocês já viram falar dos Bauerbergs, da Nova Guiné? para isso eu vou usar fotos, imagens do fotógrafo Tim Laman, ouvi essas imagens uma vez numa palestra dele, fiquei apaixonado e ele vive dessas imagens comercialmente, mas eu perguntei a ele se eu podia gratuitamente usar a imagem dele em palestras minhas, desde que eu não fosse remunerado e ele concordou, generosamente concordou, então boto aí a imagem dele em agradecimento, são fotos maravilhosas e isso é um ninho de Bauerbergs, ninhos de Bauerbergs são decorados com objetos pegos, o macho constrói o ninho e pega objetos nas proximidades do ninho em combinações de cor que não são nada aleatórias, que obviamente não são nada aleatórias e que convergem para combinações, para harmonias de cor que são agradáveis, que você poderia estudar num curso de arte como entre laranja e marrom, por exemplo, como é esse o caso. Esse Bauerberg preferiu uma decoração com pedras, com pequenos pontinhos brancos feitos pelas flores em cima do fundo cinza das pedras e isso não tem nada de acaso, gente, isso não tem nada de acaso, isso são estilos diferentes entre machos, né? Esse macho aí que está aí dentro do ninho preferiu esse estilo com colorações de laranja vermelha e uma mancha azul, né? Então, claramente, a arte não é uma exclusividade de nossa espécie, e Bauerberg e elefantes também, etc., fazem arte. Agora, essa falsa impressão da grande separação entre nós e as demais espécies é acentuada também por terem se extinto recentemente às duas espécies mais próximas de nós. Então, a gente acha que existe um grande gap entre nós e as espécies atuais que são mais próximas da gente, cimpanzés e bonobos, mas a gente esquece que muito recentemente, e possivelmente nós tivemos um dedo nisso, embora isso, obviamente, não seja comprovado, se extinguiram as duas espécies mais próximas de nós, que eram homo-nandertalenses, o homo-nandertal, que se extinguiu há cerca de 26 mil anos, e homo-floresiensis, que era o homem lá das flores da Indonésia, que se extinguiu há 50 mil anos ou menos. Então, quando a gente fala que existe uma proximidade entre nós e as outras espécies maior do que a gente normalmente pensa, você pode também sentir isso pelo caminho da emoção. Um geneticista pode te dizer que nós temos 99% de genes em comum, aproximadamente, dependendo da maneira como você mede, varia um pouquinho com as espécies mais próximas, as duas espécies de chimpanzé comum e bonobo. Mas, você poderia também fazer uma coisa diferente, você poderia ir num zoo e olhar muito bem para um chimpanzé. Você poderia ver como uma mãe de chimpanzé alimenta seus filhos e ver e ver que a maneira que uma mãe chimpanzé segura e alimenta seus filhos é idêntica à maneira que uma mãe humana segura e alimenta seus filhos. Você poderia olhar para uma mão de chimpanzé e ver que uma mão de chimpanzé tem todas as linhas da mão iguais iguais à sua mão. Você poderia pensar que, com formas diferentes, um chimpanzé humano tem 212 ossos no corpo, um chimpanzé tem 210, só faltam dois ossículos de orelha que nós temos e ele não tem. Todos os outros ossos em proporções diferentes são os mesmos ossos que nós. E como a gente vai dizer, então, olhar para um animal desses, olhar nos olhos dele e dizer que nós somos gente e eles são bichos. Botar essa parede gigantesca separando, que a gente bota separando a gente das outras espécies, vendo eles como se fosse uma coisa completamente diferente quando eles são tão parecidos com a gente. Então, aceitando a nossa natureza animal, hoje, graças à evolução, nós sabemos que somos animais também. O que nós somos é resultado de uma complexa e riquíssima interação entre a nossa herança animal e a nossa cultura. Entender e aceitar nossa natureza animal nos ajuda a compreender melhor nossas emoções e a perceber como a vida é única e preciosa, diminuindo nossas angústias e fazendo nossas vidas mais felizes. isso que vocês estão vendo aí no fundo sou eu numa animada conversação com o Ben Vole, que é o nome de Bariolos, durante a minha tese de doutorado. E compreender quem somos, acreditem-me, compreender quem somos vale mais do que décadas de análise. Mas, agora, por que é importante discutir essas coisas agora quando a crise ambiental nos coloca diante do maior desafio que nós já enfrentamos? Quando nós enfrentamos coisas como essas, Amazônia, Pantanal, pegando fogo, gigantesco, nosso gigantesco consumismo, gigantesco aquecimento global causado por todos nós e doenças, doenças infecciosas vindo, na verdade, do nosso abuso da natureza e através de outras espécies animais que estão passando essas doenças para nós. Então, por que é importante entender isso exatamente nesse momento? Então, nós e eles, nós nos recusamos de engolir a evolução porque ela incomoda. A evolução incomoda justamente por evidenciar nosso parentesco com o restante da natureza, por enfatizar a nossa similaridade. A nossa cultura cria mecanismos, inclusive convenientes dogmas religiosos, para fazer exatamente o contrário, enfatizar a nossa suposta separação do restante da natureza. Gente e bichos, ser com alma e seres sem alma, feito a imagem semelhança de Deus e não. Nós e eles, o tempo todo, nós e eles. Isso, quem conhece esse disco maravilhoso, Dark Side of the Mundo, Pink Floyd, acho que é o disco predileto de todos os discos, quem conhece essa música maravilhosa chamada Azen Van, a letra justamente sobre isso, foi uma letra escrita em 1973, parece cada vez mais atual para o mundo de hoje, Então, essas visões de mundo obsoletas usam o nosso tribalismo, usam nossos mecanismos tribalistas para nos insensibilizar de todo o sofrimento que causamos aos outros seres vivos. Compassão é sempre reservada àqueles que a gente considera da nossa tribo e negada àqueles que a gente considera das outras tribos. Então, essas visões de mundo usam o nosso tribalismo para nos insensibilizar de todo o sofrimento que causamos aos outros seres vivos nos nossos planetas. Hoje é claro que a conservação atual, cada vez mais antropocêntrica, baseada em conservar para nós, como a tal da sustentabilidade, por exemplo, seja lá o que isso for, está falhando. Todos os indicadores de taxa de extinção, de destruição da biodiversidade, todos os indicadores mostram que nós estamos perdendo. Para que a conservação funcione, ela precisa ser ecocêntrica, ou seja, conservar os serem vivos por eles mesmos, pelo direito que eles têm de viver como nós. Então, para isso, cada vez mais pessoas estão mostrando que a conservação só funciona se ela for ecocêntrica e não antropocêntrica, por exemplo, o trabalho de Taylor e tal em 2020, perdão, mostrando esse ponto. Então, para isso, nos sentirmos como parentes de outros seres vivos e, portanto, obviamente, como parte da natureza e não donos dela, pode ser o passo cultural decisivo. Ninguém deveria precisar nos dizer ou ensinar na escola que nós somos parte da natureza. É óbvio que nós somos parte da natureza. Nós somos animais, nós fazemos parte dos processos naturais, nós precisamos conservar os processos naturais para que nós possamos continuar vivos, continuar ter qualidade de vida em nosso planeta para as pessoas. Concluindo, hoje, graças a Darwin e aos que vieram depois dele, sabemos que somos animais também, animais peculiares, fascinantes, arrogantes e perdidos. nos vemos diante de uma imensa crise ambiental de proporções planetárias. Dependemos dos processos ecológicos que envolvem os demais seres vivos. Precisamos dos outros que são e sempre foram nossos próprios parentes. Está mais do que na hora de aprender a ouvir o que a evolução tem a nos dizer. Está mais que na hora de aprendermos a enfatizar nossas similaridades e não nossas diferenças em relação aos demais seres vivos. 161 anos sem Darwin já foram o mesmo tempo de mais. Muito obrigado. Bom, professor, muito obrigada pela palestra. Nós temos algumas perguntas. A primeira delas é uma pergunta da Jordana do Voando Autociência. No livro Sapiens, o autor discute a questão do planejamento e estratégia como a superação da nossa espécie. Como falar de evolução humana sem parecer que somos os melhores frente aos outros hominídeos? Bom, assim, nós somos simplesmente a espécie que ainda está aqui dos hominídeos. Nós temos uma situação atual que contribui para essa ideia é a falta de afastamento que a gente tem das outras espécies, que é de você só ter uma espécie de hominídeo no planeta. Se você pensar em toda a evolução dos hominídeos desde os osteopetecínios, se você olhar as árvores evolutivas de hominídeos, você vai ver que essa é uma situação única. A maior parte do tempo você teve quatro a seis espécies de hominídeos e duas delas, pelo menos, foram extintas muito recentemente. existe uma discussão que, obviamente, nunca vai poder ser comprovada, mas a Neanderthalensis, por exemplo, distinguiu a Península Ibérica há 26 mil anos numa época de extinção de megafauna em que está cada vez mais claro, mais evidente que nós tivemos pelo menos o papel principal nisso, nessa extinção de megafauna. Então, embora, claro, isso não possa ser provado, é muito, pelo menos, muito possível que nós extinguímos as espécies mais próximas de nós, que eram mais próximas de nós em nicho, competidoras em potencial. Então, quer dizer, por esse ponto, nós nos tornamos a espécie que herdou todo o nicho dos hominídeos. Mas isso não quer dizer que nós fomos mais evoluídos, quer dizer apenas que, nas circunstâncias, nós fomos mais bem cedidos, à custa, como sempre aconteceu de um monte de outras espécies. Ok. Obrigada. E tem uma outra que é da Letícia. Já ouvi bastante a consciência ser levantada como uma característica exclusiva humana. Tenho visto algumas pesquisas e o estudo da consciência animal parece ainda incipiente. Poderia comentar sobre? Na verdade, assim, etologia, comportamento animal não é muito meu forte, mas eu sei que existem várias espécies, inclusive, por exemplo, de primatas e outras espécies, elefantes também, etc., que passam no teste do espelho, ou seja, espécies que são capazes de olhar uma imagem no espelho e reconhecer como aquela imagem sendo deles mesmos. então essas espécies conseguem, por exemplo, se retocar e tudo, fazer coisas que mostram muito claramente que esses animais estão percebendo que são eles no espelho. Eu acho que isso é um teste que mostra claramente que esses animais têm consciência deles como indivíduos. Consciência de que lá dentro é muito grande e de linguagem com eles, a gente provavelmente nunca vai saber, mas eles comunicam coisas complexas, vários cetáceos primatas, pelo menos, possivelmente algumas árvores, comunicam coisas complexas e eles devem ter esse conteúdo para comunicar. Você tem também uma história, por exemplo, muito interessante, elefantes são alguns dos animais mais inteligentes do planeta, eu tenho uma imensa admiração por eles, está na minha foto do lápis com elefante profundo, mas elefantes, eles têm um hábito que é cientificamente demonstrado, isso já foi claramente filmado e mostrado, elefantes visitam lugares onde estão os ossos dos seus ancestrais. Não, não existe cemitério de elefantes, isso é lenda, mas existe o ponto onde aquele elefante morreu e no ponto onde aquele elefante morreu, os filhos dele e os netos dele vão, de vez em quando, visitar aquele ponto e ficam em contemplação diante dos ossos do pai ou do avô deles. Ou seja, o bicho tem consciência da morte. Se um bicho desse tem consciência da morte, tem consciência que aqueles ossos eram do seu pai, do seu avô, por que eles não podem ter consciência? A gente aqui não sabe. Obrigada, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Vários elogios, professor, ótima palestra. Adorei. Muito obrigada. Bom, acho que em relação às perguntas eram essas mesmas. Bom, queria agradecer a vocês pelo convite. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Queria. Seria essa separação aqui entre eu e eles uma tentativa rasa de não cair no niilismo? E também, para onde vamos como espécie? Afinal, estamos acumulando computações, estamos evoluindo. Como é que você enxerga aí a nossa espécie no futuro próximo? Eu acho que a questão do niilismo obviamente é um risco. Claro, essa é uma ótima pergunta. É um risco porque justamente as religiões, as cosmologias entram nesse espaço de querer ter uma finalidade para a gente. Isso, inclusive, porque a coesão de grupo foi um dos grandes fatores do nosso sucesso, segundo o Monô, e você ter uma finalidade é uma coisa que ajuda na coesão de grupo, ou seja, ajuda a controlar os outros. A religião e a política sabem usar isso muito bem. Então, agora, quando você pensa que, na verdade, nós não tivemos nenhum propósito e nenhuma finalidade, isso deixa aberto a gente ao niilismo, obviamente, ou deixa também a imensa liberdade e, ao mesmo tempo, a imensa responsabilidade de a gente pensar qual seria a nossa finalidade. Isso é aberto. Agora, eu acho, por exemplo, que uma ideia que me agrada muito é a gente pensar na nossa finalidade escolhida por nós, eleita por nós, que talvez nunca seja a finalidade única de toda a humanidade, talvez seja sempre uma ilusão, mas seria a ideia de steward-se. Steward-se, pensa a coisa, de steward-se, aquele que toma conta dos outros. Então, nós temos responsabilidade pelas outras espécies, pelo resto da biodiversidade, porque nossa consciência, não estou dizendo que nós sejamos os únicos a ter consciência, mas talvez nós tenhamos um grau diferente, diferenças quantitativas existem entre as espécies, mesmo que qualitativas possam não existir, mas nós temos consciência da crise ambiental, do risco das outras espécies e nós podemos ser stewards, nós podemos ser aqueles que são responsáveis pela biodiversidade por cuidar disso, para que o planeta possa continuar e a biodiversidade possa continuar. Me parece uma belíssima missão. Sobre a nossa evolução, sim, a nossa evolução está acontecendo, então, obviamente, para onde ela vai é difícil dizer, porque, obviamente, já existem muitas coisas que controlam a passagem dos genes que podem não ser adaptativas, pode ser, às vezes, que a pessoa mais bem adaptada não seja aquela que vai passar mais genes na nossa civilização atual, na nossa cultura, mas, certamente, a evolução está acontecendo, também não é uma coisa que eu tenho um conhecimento forte a respeito, mas, por exemplo, é bem conhecido que no último século ou alguma coisa assim, você teve, por exemplo, um alargamento, de modo geral, na largura do quadril das mulheres, porque isso, aparentemente, resulta em uma mortalidade de parto menor. Então, isso foi uma tendência que foi observada. Então, certamente, nossas frequências gênicas estão variando nesse momento e a gente está evoluindo. É difícil dizer para onde. Queria eu ter a capacidade de antevisão do Arari, mas não tenho. Maravilha. Professor, eu agradeço. Temos mais perguntas? Alguma pergunta adicional? Não? Então, professor, agradeço imensamente a sua brilhante participação no Darwin Day e foi muito esclarecedora a sua palestra. Espero que possamos contar contigo novamente numa próxima edição, numa alta oportunidade. E dou os parabéns pela explicação bastante clara dos processos todos. Está só? Está joia? Então, em nome de toda a comissão, agradeço bastante a tua disposição em colaborar com a gente. Continue com a gente enquanto puder. Sei que tem muitos compromissos. Se puder, continue com a gente. Será um prazer. Está joia? Está ok. Muito obrigado. Obrigado. Para mim foi um prazer e uma honra. Valeu. Parabéns aí pelo evento. Obrigado. Obrigado a você. Bom, eu vou, então, passar aí a palavra para a apresentação da nossa próxima convidada, né? Ela que é brasileira, mas que está aí já há alguns anos como docente no Chile, né? Então, eu vou chamar, na realidade, primeiramente o Felipe, da comissão, para introduzir a Juliana, professora Juliana Viana. Felipe? Oi, pessoal. Tudo bem, Milven? Tudo bem, tudo bem. Então, agora nós vamos começar, né? A nossa última palestra do dia. Espero que estejam aproveitando todos o nosso evento. Gostaria de convidar, então, a professora doutora Juliana Viana. A professora Juliana, ela é bióloga formada pela PUC Vinas. Ela é mestre em ciências biológicas pela PUC do Chile e também é mestre em conservação e manejo da vida silvestre pela UFMG e doutora em ecologia pela PUC do Chile também. Atualmente, ela é professora e pesquisadora lá na PUC do Chile e atua na área de conservação, utilizando análises genéticas em estudos populacionais, filogeográficos e filogenéticos de vertebrados, tanto terrestres, quanto aquáticos. Seja muito bem-vinda, professora. A palavra da senhora pode começar. Muito obrigada. Me escutam bem? Sim? Bom, muito obrigada pelo convite. Eu imagino o quanto eu estou feliz de falar de volta depois de muitos anos no meu país. Faz muito tempo que eu não dou palestra em português no Brasil. Então, estou muito contente. Obrigada, Danilo. A gente até se conheceu no Congresso de Evolução com o Danilo. E estou aqui também fazendo um match aqui com a Mari, com uma camisa aqui, uma blusa feminista, também stimmies, para as mulheres aí nele stimm, certo? Em ciências. E agradecer muito. Estou muito contente de estar aqui. E vou mostrar também algumas coisas que também fizemos aí com a Mari. E feliz de ver a Fernanda também, que foi meu professor. Alguma vez me deu uma aula e já encontramos outras vezes em congressos. Vou começar a compartilhar aqui. Bom. Bom dia a todos e todas. Então, hoje eu vou falar da evolução de vertebrados na América do Sul, na Antártica, e combinando dados genômicos e ambientais. Bom, eu queria começar falando que eu sou parte do Centro de Câmbio Global da Universidade Católica do Chile. É um centro que tem professores de diferentes faculdades. Sou parte também de um projeto a NIO, que chamamos um projeto grande com vários investigadores, que vê a biodiversidade genômica antártica, desde micro-organismo, invertebrados marinos, marinhos, e até vertebrados. Tenho que lembrar que eu estou muitos anos no Chile, então, às vezes, me vai sair um pouco o Portunhol, né? Já estou quase 20 anos no Chile já. Bom, e eu sou parte também de um outro projeto grande, que é um projeto que se chama Pondar, no Chile, que é um centro de regulação genômica. E também é muito importante, eu sou parte de uma rede feminista de pesquisadoras no Chile, que nos apoiamos e queremos mudar a realidade que vivemos a nível mundial, certo? Em que as mulheres não têm a oportunidade que deveriam ter. Bom, esse é meu laboratório, Laboratório de Biodiversidade Molecular, como o Felipe disse aí antes, a gente trabalha com espécies de vertebrados, diferentes ecologia molecular, filogenômica, conservação de várias espécies de vertebrados, aves, organismos varinhos, temos uma linha também que eu tenho trabalhado com malária viar e tenho também um grupo grande de estudantes trabalhando desde mestrado, doutorado e pós-doutorado com pinguins e outras aves marinhas também. Então, aqui está a página web do laboratório, se interessa na ver o que a gente trabalha e meu e-mail por qualquer coisa. Bom, hoje eu vou falar no contexto da genômica de paisagem, ou um pouco da genética de paisagem, eu vou mostrar resultados genômicos e outros também com outros marcadores, DNA mitocondrial e outros marcadores mais limitados, mas vou mostrar dados de genômica. E que a genômica de paisagem, a genômica de paisagem incorpora aí um pouco que é a genética ou genômica de populações, que usa a genética de populações usando ferramentas genômicas, dados genômicos, e também vou incorporar em formação de ecologia do paisagem, que estuda variações espaciais e temporais no paisagem. Então, uma das perguntas importantes aí da genômica da paisagem é como que características da paisagem estão relacionadas com a distribuição da diversidade genética e, portanto, a estrutura populacional das espécies. Então, durante essa palestra eu vou mostrar vários resultados de perguntas que temos em gerais que está no contexto da evolução, certo? Tudo que fazemos aqui, todos os resultados que vão ver estão relacionados com a evolução. Como disse a Mária, nada tem sentido sobre a luz da evolução, certo? A frase de Dovansky. Então, quais, por exemplo, queremos saber quais são o papel aí das barreiras geográficas e das frentes oceânicas isolando aí as populações e as espécies, certo? E quais são as aí, a história evolutiva de vários grupos de vertebrados e, afinal, sempre chocamos com a pergunta de quantas espécies são em total. E outra coisa interessante que estamos cada vez mais estudando no laboratório é quais os genes estão relacionados com a adaptação, quais genes foram selecionados e permitem a adaptação a um determinado ambiente. Bom, para isso eu vou falar em dois contextos, macroevolutivo, vendo aí a relação entre espécies, já? E também no contexto microevolutivo que vê aí dentro de espécies entre populações. Obviamente, algumas vezes limitar essas duas aproximações é difícil porque é um contínuo, certo? Quando vemos o isolamento de espécies e depois perdão, isolamento de populações e com o tempo se vão diferenciando é um contínuo no tempo até algum dia talvez se tornar espécies diferentes. Então, podemos estar olhando em diferentes partes desse contínuo de diferenciação. Bom, é uma parte muito divertida do trabalho que temos que fazer antes de ir para o laboratório, antes de ir para o computador, porque agora com a genômica o laboratório já reduziu mais e temos muito dados para trabalhar muito tempo com a parte bioinformática computacional. Mas antes disso tudo tem uma parte muito divertida que é ir coletar as amostras em diferentes partes até do mundo. E isso aí, por exemplo, é o barco da gente cruzando para a Antártica no Cabo de Ornos, é um mar mais temido dos navegantes, com as ondas passando por em cima da embarcação. Bom, e vou começar, seja, já trabalhei com diferentes organismos em diferentes partes do Brasil, mas vou mostrar dados principalmente do Chile, mas isso foi, eu comecei a trabalhar com ecologia molecular aí na UFMG, com a laboratória do Fabrício Santos, com peixe-boi, então trabalhei com peixe-boi marinho e essas aí são fotos do peixe-boi amazônico há muito tempo atrás, e é onde que a gente coletou várias amostras aí para a minha tese de mestrado que foi com genética de peixe-boi. Trabalhamos em toda a costa do Chile aí coletando amostras, capturando lontras, por exemplo, coletamos amostras de sangue, mas também coletamos amostras de fezes para estudo amostras não invasivas, né, que nos permite ter um maior número de amostras, então coletando amostras de fezes aí entre as rochas em diferentes partes de toda a costa do Chile, desde o deserto até o sul. depois eu comecei a trabalhar aí com os pinguins, foi uma colaboração que eu comecei com Gisele Dantas, a professora da PUC Minas, ela ganhou um projeto de colaboração para trabalhar com espécies pinguim de rumbo de magalhães que estão na costa de Peru, Chile, Argentina, alguns indivíduos chegam ao Brasil, e ela me pediu apoio no Chile, fomos, começamos a coletar amostras de pinguim de rumbo, depois terminei aí coletando com minhas alunas aqui em Cabo de Hornos, Cape Horn, em inglês, já não lembro algumas palavras em português, não sei se eu traduzo bem, capturando aí outras espécies de pinguins, e depois chegamos a trabalhar com espécies também que estavam aí na Antártica, aí temos que ir de helicóptero a diferentes colônias, a capturar os animais, aí uma colônia de pinguim Papua, depois chegamos colônias mais ao sul de pinguins Adelie, para coletar aí amostras de sangue para estudo genético. Então, capturamos os animais, coletamos a amostra e liberamos em seguida. Bom, eu vou começar, então, um pouco com os resultados macroevolutivos, depois vou passar para alguns resultados dos trabalhos que fizemos no laboratório microevolutivos, e vou sempre tentar começar desde o mais ao norte até mais ao sul, em cada um das duas aproximações. Então, em termos macroevolutivos, esses são resultados bem frescos aí de um estudante do laboratório, em linha vertical aí é um indivíduo, em vermelho, essa análise vai separar em grupos por cores aí, por diferenciação genética, então aqui temos grupos, desde dois grupos até cinco grupos, e em vermelho podem ver uma separação do cupel, e aqui em amarelo, o cinza e o de darwin, então podem ver que o primeiro grupo mostra uma separação dessas duas espécies, ou seja, a maior divergência grande está entre essas duas, mostra algo de mistura entre essas espécies, e a partir dos três grupos mostram também a separação do de darwin, com alguma coisa de mistura também entre as espécies, e a partir do grupo quatro mostra uma outra separação dentro de cupel, que essas são duas subespécies que têm descritas dentro do Chile, e depois alguma coisa de separação do cinza também. Isso já nos indica algum sinal de introgressão entre as espécies, mas ele fez uma outra análise também para calcular um estatístico D, que é uma análise que chama abababa, e essa análise mostra aí alguma coisa de introgressão entre a raposa de darwin e o cupel. E isso pode ser também um indício igual que essa análise que está ocorrendo, abababa mostra a introgressão, ou seja, híbridos mais do passado, e essa análise pode ser um indício que está ocorrendo introgressão e isso pode ter proporcionado diferenças em das filogênias que nós encontramos nos nossos resultados com as outras várias filogênias que foram publicadas anteriormente. Então, além de tudo, obviamente estamos utilizando um grande número de marcadores muito maior que os estudos anteriores, que a maioria era baseado no DNA mitocondrial, que é linhagem materna e poucas sequências. Só para mencionar aqui, por exemplo, esse análise de mixture, ele fez com 147 mil SNPs. Esses SNPs são as variações que se observam, não? Single nucleotide polimorfismo, as variações que se observam entre os diferentes genomas, certo? As mutações pontuais. polimorfismo, agora, passando do Chile, certo? Do continente para a aproximação macroevolutiva, eu vou ir agora para a Antártica, ou, na verdade, no Oceano Austral e todo o Hemisfério Sul. Os pinguins, vou passar para os pinguins agora, que são aproximadamente 18 espécies, depois vão entender por que aproximadamente, durante a palestra. estão distribuídos em Antártica e em alguns continentes como Sul-África, Nova Zelândia, Sudamérica e chegam até Galápagos, né? Mas, normalmente, associado com águas frias. E a história evolutiva dos pinguins tem vários debates, já? E um deles, aproximadamente, é quando divergiram as espécies atuais de pinguins. Então, tinha um debate, assim, que ia desde 10 milhões de anos atrás até 50 milhões de anos. Então, e a outro debate importante era a posição dos aptenodites, que são o rei e imperador, se era o primeiro clado, o primeiro grupo a divergir, ou, como esse outro trabalho, se era o grupo irmão dos pigoceles, que é o pinguim de Adeli, Papua e Antártico. Né? Então, queríamos ver isso e para isso sequenciamos aí o genoma de todas as espécies de pinguins e publicamos esse ano na PNAS e tivemos aí a sorte de que escolheram como capa da revista, um diurno científico bem reconhecido, então ficamos bem contentes e deu muita repercussão também na mídia internacional, que eu vou explicar porquê. Então, aqui vimos a relação evolutiva entre os pinguins, esse é um trabalho que foi colaborativo aí com a Mari, Nery, que apresentou aí primeiro, e também uma aluna dela, Flávia, que trabalhou muito intensamente também nesse paper comigo, e nós vimos que o Soptenodites, rei e imperador, é o primeiro grupo a divergir, né? Vimos que a divergência do grupo, calibramos aí com registros fósseis, e vimos que a divergência do grupo é aproximadamente há 22 milhões de anos, e é, é, e podemos, podíamos reconstruir aqui as diferentes letras aqui para cada uma das espécies, tá? É correspondente aqui no mapa a distribuição de cada uma delas, e a gente pôde modelar é, ao passado a distribuição de onde ocorreu a divergência dos pinguins que hoje temos vivos. Então, é, e vimos que essa divergência ocorreu a partir de Nova Zelândia e Austrália. Tinha um debate se os pinguins vieram da Antártica ou de alguma região, alguma região subantártica, e vimos que veio dessa região Nova Zelândia e Antártica. Então, saiu na notícia em todo mundo que os pinguins não eram antárticos e sim vieram da Nova Zelândia. Bom, e depois disso vimos que Raptenodites foi o primeiro grupo a divergir, colonizando aqui a Antártica, igualmente aí os pigoceles, rapidamente divergiram esse grupo, com decréscimos de temperatura, por exemplo, durante o Mioceno, outros grupos divergiram e puderam colonizar, por exemplo, aqui região de Sudamérica, com a intensificação da corrente circumpolar Antártica, com a abertura completa aqui do Drake, certo, entre a América do Sul e Sudamérica completa, as espécies puderam colonizar outras regiões e alguns grupos muito mais recentes com ilhas que surgiram mais recentemente, como ilhas subtropicais e como Galápagos, então são espécies que divergiram mais recentemente como Galápagos. Outra coisa super interessante que fizemos nesse estudo foi que fizemos o modelo de nicho de cada uma das espécies, tomando dados ambientais de temperatura, salinidade, clorofila, durante o largo da distribuição de cada uma dessas espécies e modelos de nicho hoje chamam modelos de distribuição de espécies, né, e nós continuando os dados da filogênia modelamos ao passado e aqui estão os dados de temperatura superficial do mar e vimos, por exemplo, que as espécies se divergiram em águas de aproximadamente nove graus. E isso é bem coincidente também com a nossa, os resultados em relação a onde ocorreu a divergência das espécies. Outra coisa interessante que nos permite fazer os genomas, como viram antes com os dados de raposa, nós utilizamos aí os dados aí com uma análise chamada de foias, também foi uma análise aí que realizou Henrique Figueiró e colaboramos nesse estudo também com Henrique, brasileiro, e com Eduardo Ezerique, e vimos, pudemos ver a introgressão entre diferentes espécies de pinguins, então esse é um resumo dos resultados totais que fizemos entre cada um, a cada cinco táxa, e vimos aqui, por exemplo, que os pigoceles não vimos introgressão entre espécies, mas vimos algo de introgressão de nove por cento entre as linhagens de papua, de pinguim papua, depois eu vou falar um pouquinho mais disso na parte microevolutiva, e vimos, por exemplo, um onze por cento de introgressão entre pinguins de rumbo ou de magalhães, isso era esperado, há colônias no sul do Chile de ambas espécies que já tínhamos detectado, outros estudos já tinham detectado os híbridos, mas o mais surpreendente foi que entre os pinguins eudíptes, que são os pinguins que têm os penachinhos, certo, vimos alto alto grado, já misturo, alto grau de introgressão entre espécies de híbridos durante o processo evolutivo de divergência dessas espécies até um 25%, tá, e isso tem sentido porque são espécies também que se divergiram mais recentemente, já, e isso pode explicar também algumas discrespâncias e algumas filogêneas, diferentes marcadores especificamente para esse grupo. Outra coisa super interessante que fizemos nesse estudo foi ver quais genes estavam baixo, baixo seleção natural, seleção positiva no genoma dos pinguins, já, então analisamos mais de 4 mil genes, já, fizemos um filtro, analisamos mais de 4 mil genes e chegamos que 104 genes estavam baixo seleção positiva, aí fazemos diferentes análises, mas muitas delas são baseadas aí na taxa de substância não sinônima e sinônima, certo, sinônima que cambia o aminoácido. Então, vimos aí que tinha 104 genes baixo seleção e vimos que quando fizemos o network que esses genes relacionam aí por função, vimos que esse network tinha dois grupos principais de genes, um relacionado a funções celulares gerais e um outro grupinho que é muito interessante que tinha várias funções relacionadas com termorregulação, osmoregulação e capacidade de mergúrio, que tem muita relação com a evolução dos pinguins, certo? E muitos relacionados a vasoconstrição, vasodilatação, regulação da função renal, oxigenação, certo? Um que é muito famoso aqui é a mioglobina que é muito eficiente no transporte de oxigênio mas que é a mioglobina, comum também nos mamíferos marinhos. Encontramos aqui até o gene ACE2 que agora está sendo muito estudado com o COVID na nova pandemia. Outra coisa super interessante que estudamos nesse estudo que se pode fazer com o genoma é a história demográfica ao passado. Então, utilizamos o polimorfismo, a variação dos genomas, a taxa de substituição e o tempo generacional e podemos ver aí qual a demografia, o tamanho demográfico das espécies ao passado. E podemos ver aqui, por exemplo, que aqui tem diferentes todas as espécies, cada linha é uma espécie diferente de pinguim e podemos ver por exemplo que o pinguim da elite tinha tamanhos efetivos no passado bem altos comparada com outras espécies, mas um fator comum que encontramos aqui, essa linha é descontínua aqui, é o último máximo glacial, então aqui é tamanho efetivo por tempo ao passado, presente ao passado e aqui o último máximo glacial. Podem ver que muitas espécies tiveram aí diminuição do tamanho populacional durante o último máximo glacial, muitas espécies diminuíram o tamanho populacional durante esse período. Outras espécies que tiveram, ou seja, se divergiram mais recentemente como pinguim galápagos e outras, mantiveram tamanhos populacionais pequenos, tanto que são espécies que especiaram, mas recentemente vivem em áreas limitadas como em ilhas. espécies. Bom, então isso era um pouco o que estudamos a nível macroevolutivo, agora eu vou passar a estudos que vimos microevolutivos dentro de espécies ou dentro de espécies muito relacionadas evolutivamente, muito cercanas. Eu vou começar, só vou mostrar um estudo do Brasil, todos os outros são do Chile, mas esse foi o meu primeiro, minha primeira publicação científica em ecologia molecular e até publiquei no Molecular Ecology há muitos anos atrás, em 2006, e foi com o peixe-boi. Então a gente estudou aí o peixe-boi marinho em vermelho, o peixe-boi da Amazônia e africano, as três espécies de peixe-boi, e construímos, foi o DNA mitocondrial, nessa época, e construímos aqui esse network, cada círculo é um aplotipo diferente, ou seja, uma sequência diferente, o tamanho do círculo reflete quantos indivíduos têm essa sequência, e o comprimento das ramas, dos branches, já esqueci a palavra em português, é quanto maior, maior as mutações que separem. Então você pode ver aqui um grupo somente de Amazônico, três grupos genéticos diferenciados para o peixe-boi marinho, e dois para o africano. E uma coisa interessante, por exemplo, que vimos, é que um dos grupos separados aqui, diferenciados em peixe-boi marinho, está separado por esse conjunto de ilhas, que durante os períodos de glaciações, também o último máximo glacial, por exemplo, o oceano baixou o nível do mar até 100 metros, e isso expôs barreiras, que são esse conjunto de ilhas contínua, como barreiras geográficas para a espécie poder passar. Então isso gerou essa diferenciação. Outra coisa que encontramos interessante, podem ver aqui, tem aqui um azul, e dentro dos Amazônicos tem uns vermelhos, vimos que encontramos híbridos entre as duas espécies na boca do rio Amazonas e um pouco aqui na costa nessa região. Bom, do Brasil, que foi um exemplo para lembrar dos meus estudos no Brasil, eu vou passar agora para os estudos que fizemos no Chile, e isso também com DNA mitocondrial, aí Nicole estudou essa espécie, ela queria estudar serpentes, eu nunca tinha trabalhado com essa cobra antes, e ela estudou essa espécie de cobra, no Chile tem só duas cobras praticamente no continente, uma que eles chamam de cola comprida, cola curta, essa de cola comprida, e coletamos amostras aí, toda aí a costa do Chile, aqui está no mapa, essa é a região central, Santiago está por aqui, então coletamos amostras em todos esses pontos, podem ver aqui até o sul do Chile, a maioria da distribuição da espécie, construímos aqui também um network, de novo, cada círculo é uma sequência diferente, se tem aí a mesma sequência, pertence ao mesmo círculo, e o tamanho do círculo é o número de amostras que tem essa sequência. e aqui podem ver quatro grupos genéticos bem diferenciados, certo? E esses grupos, essas cores estão representadas aqui no mapa, então podem ver aqui, no norte tem um grupinho, aqui na região central tem dois grupos e no sul todo outro grupo genético. E é bem interessante porque vimos que os grupos genéticos estão bem separados aqui para o norte ao sul do rio Maipo, que é um rio muito importante na região central do Chile. Então, e esse rio teve um volume de água muito maior durante o último máximo glacial porque a extensão do gelo no nível da cordilheira chegou até a região central. Então, era um rio que tinha muito volume de água, então ele gerou aí esse isolamento e diferenciação genética e que manteve até hoje essa diferenciação. Podem ver aqui o que é o norte ao sul são grupos genéticos bem diferenciados. E depois outros estudos com jaca que é um pequeno mamífero e com largatixas mostraram exatamente esse mesmo quebre essa mesma diferenciação norte ao sul do rio Maipo. Esse é um trabalho também com DNA mitocondrial que estudamos esse ano com uma espécie de beija-flor um beija-flor pequeno uma espécie que está distribuída desde o norte do Chile até o sul aqui já estamos um pouquinho maior aqui no mapa tem amostras desde o norte até o sul essas todas pontos aqui são amostras que coletamos e podem ver essa linha aqui mostra o limite do gelo durante o último máximo glacial. O gelo cobriu toda essa extensão e também chegou um pouco mais ao norte na região da cordilheira mas podem ver que os padrões que gera normalmente a extensão do gelo durante os períodos de glaciações pode levar a extinção da espécie e depois recolonizar essa área com o retrocesso do gelo gerando aí um efeito da dor e uma baixa diversidade genética muito semelhante a do norte nesse caso mas pode também ser que os indivíduos são capazes de sobreviver em refúgios em áreas específicas livre do gelo ou em áreas específicas por atividades vulcânicas ou que seja na extensão do gelo e o que a gente encontrou quando analisamos essas amostras foi que realmente tem um grupo do norte principalmente também tem algum grado de mistura e um grupo do sul diferenciado do norte com algo de diferenciação e que está realmente esse grupo está somente aqui na extensão do gelo isso é um padrão e quando isso é uma análise espacial genético-espacial com o Jim Lendo vendo aí a posição geográfica das amostras no mapa e os dados genéticos vemos aí que tem essa diferenciação aqui obviamente tem alguns indivíduos migrantes como podem ver aqui verde migraram aí para o norte certo? mas não ao contrário então e esse é um padrão muito clássico de quando as espécies são capazes de sobreviver em áreas específicas na áreas cobertas por gelo ou em refúgios glaciais né bom e para comprovar isso essa nossa hipótese é um mais utilizamos aí modelos de nicho modelos de distribuição de espécies aí tomamos a informação de todos os registros da distribuição da espécie no Chile na Argentina essa toda a distribuição dessa espécie e modelamos com variáveis ambientais com capas ambientais e modelamos a distribuição hoje no presente então podem ver aí quanto mais vermelhinho é a área mais apta para a espécie ou seja e aqui podem ver a distribuição hoje e modelamos ao passado durante o último máximo glacial e podem ver que realmente teve regiões de vales que a espécie foi capaz de sobreviver então isso isso mostrou reforçou ainda mais os nossos resultados de que a espécie poderia ter sobrevido nas áreas com algumas áreas durante a glaciação que estavam cobertas por gelo bom aí das espécies terrestres que eu já mostrei agora eu vou passar para espécies na costa do Pacífico e vou agora para o oceano austral e antes de falar dos resultados aí das espécies no oceano austral eu quero contar algumas características biogeográficas importantes características que levam a diferentes associações evolutivas em diferentes grupos no oceano austral e uma das características importantes aí são as frentes oceânicas aqui está em vermelho a frente polar antártica e aqui essa linha frente subtropical essas frentes tem mudanças importantes de temperatura ao norte e ao sul dessas frentes e de salinidade e isso promove isolamento de muitas espécies adaptação e especiação isso por exemplo é um estudo de Lipulão um colega chileno que trabalha que está partindo o projeto Ani e o nosso que estudou aqui com DNA mitocondrial diferentes grupos de invertebrados na América do Sul aqui no Chile principalmente e na Pelínsula Antártica e podem ver que pouca distância devido à frente polar tem muita diferenciação genética isso de novo é um network de DNA mitocondrial muita diferenciação genética entre Antártica organismos e Antártica dos mesmos gêneros espécies com a América do Sul outra característica interessante aqui do oceano austral é a corrente circumpolar Antártica uma corrente aqui que tem sentido horário e conecta aqui promove a conectividade entre ilhas entre populações em ilhas subantárticas e como mencionei antes essa corrente foi completamente formada com abertura completa aqui do Drake que começou há muito tempo atrás como 30 milhões de anos mas a sua separação completa e a formação completa da corrente foi muito mais recente e isso obviamente gera vários padrões na biodiversidade em termos gerais biogeográficos de distribuição de espécies como podem ver aqui em diferentes cores na região subantártica bom então na parte microevolutiva do oceano austral eu vou começar a falar primeiro dentro das frentes ou seja espécies que são distribuídas somente ao sul das frentes ou ao norte das frentes somente mas não que cruzam as frentes polares então vou começar por estudos aí da Isidora uma aluna de mestrado que estudou aí o pinguim antártico né e coletou essa espécie que está distribuída aqui na península antártica e numa ilha que chama Bolveto Bolvetoia que está mais de 3 mil quilômetros de distância bom antes disso eu queria mencionar umas características dos pinguins os pinguins em geral tem duas características interessantes uma é alta filopatria em geral ou seja retornam a mesma colônia reprodutiva cada ano e isso normalmente a gente espera encontrar uma alta estrutura populacional uma alta diferenciação genética entre as populações mas por outro lado tem alta capacidade de dispersão podem migrar várias distâncias grandes e muitas vezes algumas colônias principalmente o que aconteceu com o pinguim semperador tem algum impacto como gelos devido a mudança climática e essas colônias também dispersam outras áreas então com isso podemos esperar uma maior homogeneização da diversidade genética menor grau de diferenciação então bom a a a foi estudar a pinguim barbirco então coletamos amostras aqui em diferentes localidades na Península Antártica e na ilha Bolvet que está a mais de 3 mil quilômetros de distância primeiro ela viu o DNA mitocondrial aqui de novo é um network que você já conhece cada circula uma sequência diferente e as diferentes cores são as diferentes localidades podem ver que não há diferenciação genética como vimos em outras peças, certo? Como o peixe-boi, como a cobra. Não tem uma divergência genética e mais bem uma alta diversidade e aí aplotipo sequências compartilhadas entre diferentes localidades. Bom, e quando ela foi estudar microsatélites, que é um marcador também molecular, ou dados de SNPs, de novo, genômicos, utilizando a técnica aqui de D.D.R.A.D., vimos com os valores da FST, por exemplo, que vai de zero a um. Se é significativo e mais ser próximo de um, maior diferenciação populacional, maior estrutura populacional. Então, o que vimos é que não são significativos, em geral, aqui estão os significativos com asterisco. Os mais significativos são não com Bolvetoia, com Bolvet, mas sim com George Point, que é uma colônia que está mais ao sul da distribuição. Ou seja, obviamente, tem um fator aqui limitante ambiental que pede que as espécies tenham mais ao sul e, obviamente, esse fator aqui está também ajudando, promovendo a isolamento dessa colônia um pouco mais. Mas, assim mesmo, a estrutura é bem baixa, a diferenciação é baixa, muito pouquinha. E, igual vimos aqui, se são análises de componente principal, com dados de SNPs. Então, aqui vem cada cor, aqui é uma localidade diferente. De novo, vemos aí o de George Point, uma diferenciação das outras colônias. Bom, outro estudo que vimos, genético, foi com o Pinguim de Adeli. Essa é uma espécie, junto com o Imperador, que é verdadeiramente Antártica, ou seja, essas duas espécies estão ao redor de toda a Antártica. E teve alguns estudos com DNA mitocondrial que mostrava que não tinha muita diferenciação genética entre as colônias, mas tinha um grupinho genético bem diferenciado, que era aqui do Mar de Ross. E esse grupo propuseram que era um refúgio glacial diferente. Depois viram com outras espécies que sim, que aí tinha atividades vulcânicas, que permitiram muitas espécies sobreviver durante o último máximo glacial aí nessa área. E se diferenciar das outras populações. Então, a gente queria ver que o DNA mitocondrial não é tão adequado para ver estrutura afina escala, se realmente, com dados genômicos, tinha aí essa diferenciação entre as outras colônias de Pinguim de Adeli, que não tinham visto com DNA mitocondrial. Então, Melissa... Estudou aí de novo dados de SNPs, de Diderat, e ela evaluou algumas colônias para genes do MHC. MHC é a sigla em inglês, The Major Histocompatibility Complex, são genes relacionados ao sistema imune e também estão selecionados aí com seleção sexual. Já? Que não vou entrar em detalhes, mas tem um experimento muito interessante aí da camisa transpirada, que em um ano, que é muito interessante com esse gene, depois averigua. Mas ela queria estudar malária aviar na espécie, porque malária mata muito pinguim em cativeiro e a gente não sabia se esses animais vinham doentes ou se adquiriam a malária em cativeiro. E a gente viu que nas colônias reprodutivas, que os indivíduos estão saudáveis normalmente, não encontramos praticamente a malária, mas encontramos em pouca prevalência na colônia, de novo, do Peru. E aqui são os resultados de diversidade do MHC, tá? MHC 1 e MHC 2. podem ver que tem bastante diversidade, mas para os dois, vocês já podem ver aí que tem alguma coisa de diferença aí na coloração, certo? Nas diferentes alelos, nas variações que encontramos nesse marcador. E quando vimos aí o FST, de novo, entre pares de colônias aqui, aqui são as colônias de pinguins de Humboldt, e aqui as de Magalhães, essas aqui, essas quatro são pinguins de Humboldt, e essas três de Magalhães, Vimos que a colônia 1 é a colônia do Peru, e vimos aí, de novo, que o Peru, em relação às outras colônias, tem bastante diferenciação genética, valor de FST, principalmente para a MHC 2. Ou seja, então, vimos diferenciação neutral, certo? Em SNPs, que não estão baixo seleção natural, então, vemos a história de diferenciação das populações, mas também vemos aí diferenciação em termos adaptativos, certa seleção natural, aí está ocorrendo nesses genes, e gerando diferença nas colônias do Peru. Provavelmente, diversidade diferente de patógenos, nesse caso, estamos vendo genes do sistema imune. E vimos, principalmente, MHC 1, está baixo seleção positiva, vai ser uma análise de KAKS, que vem aí, de novo, substituição não sinônima com sinônima. Então, de novo, esse estudo mostra aí que, para a pinguim de Humboldt, tem diferenciação, provavelmente, da adaptação local, em relação, no caso de MHC, em relação à diversidade diferenciada de patógenos. Bom, esses resultados que vimos, certo? Em espécies que estão distribuídas somente ao norte, ou somente ao sul, das frentes oceânicas, é muito comum em pinguins. Ou seja, a maioria das espécies de pinguins, diferentes estudos publicados genéticos, mostram que tem muito baixa estrutura populacional, e bem sutil. Algumas localidades se diferenciam com algum grau de estrutura populacional. Mas agora, eu vou mostrar uma história bem diferente, de espécies de pinguins que cruzam as frentes oceânicas. E vou começar com os pinguins que são crestados, como eu disse em espanhol, que tem os penachinhos, que tem essas penas amarelas na cabeça. E são aproximadamente oito espécies desse pinguim. Estão distribuídos ao norte e ao sul da frente subtropical. Ao norte e ao sul da frente polar. É um grupo que se divergiu recentemente, e tem alguns debates taxonômicos. Muitas das espécies, algumas das espécies desse grupo são bem edêmicos de ilha da Nova Zelândia, mas eu vou mostrar resultados das espécies que têm uma distribuição muito mais ampla. Então, vou mostrar resultados hoje das três espécies de penacho amarelo. em inglês, são rockhopper penguins. Os penachinhos amarelos têm um debate taxonômico, se são duas espécies, a do norte e uma do sul, ou se são três espécies. A do norte se encontra nessas duas ilhas, ao norte da frente subtropical, que está marcada aqui. E essas duas espécies, a do sul está encontrada, na América do Sul, e a do leste está encontrada aqui nas ilhas Crocet, Mário e Kerguelen, e na ilha Maquaia. E aí, tem um debate grande sobre essas duas espécies. Alguns autores acreditavam que essas duas eram só uma espécie. Aqui eu separei elas para mostrar a distribuição. E essas duas espécies é o pinguim macarone, que está aqui em Antártica, ao sul da frente polar, Antártica, e ao norte, nessas ilhas Crocet, Mário e Kerguelen. E o pinguim royal, que a diferença principal é a cara branca que está encontrada aqui na ilha Maquaia. Então, Coté, Maria Rosé, o apelido de Maria Rosé, em espanhol se diz Coté. Coté, ela começou a estudar primeiro o DNA mitocondrial dessas espécies, tá? Coletamos amostras em toda a distribuição dessa espécie, em todas essas localidades, e reconstruímos aí a árvore filogenética com DNA mitocondrial dessas espécies, também calculamos o tempo de divergência. E o que vimos aqui é que para penacho amarelo, realmente tem três clados bem diferenciados. O do norte, que até podem ver alguma coisa de diferença aqui também dos dois subclados das duas ilhas que estão aqui, né? Perdão aí, apareceu aí instalando o programa. Então, a do norte, com os dois subclados, o do sul, da América do Sul, e o do leste, encontrado aqui, né? Então, esses primeiros resultados, se temos análise de limitação de espécies, apoiava essas duas espécies, essas três espécies, perdão. E, por outro lado, quando vimos Macaroni e Royal, não vimos nenhuma separação entre as localidades e tampouco entre as duas espécies. O que foi bem surpreendente, certo? Então, Coté foi estudar mais em detalhe com dados genômicos essas duas espécies. E ela publicou também, ano passado, esse trabalho, esse publicamos em 2018, e depois ela publicou esse em 2019, estudou aí dados de novo de DRAD, de SNPs, nos genomas, né? E ela, vimos primeiro aqui, temos esse de APC, que é parecido aí com o PCA, cada cor aqui, estão as diferentes cores das localidades de Macaroni, em amarelo, é Royal, né? E vimos aqui, de novo, que o Royal não tem uma separação grande genética das outras localidades, tem uma sobreposição aqui com os Macaronis de Kerguelen, que está por aqui, e vimos, sim, que tem uma separação importante ao norte e ao sul da frente polar, né? E não é tão grande, mas tem essa diferenciação, e os análises structure com esses SNPs também mostraram a mesma coisa, uma separação aqui das colônias que estão aqui, mostrar aqui no mapa melhor, essas colônias aqui que estão ao sul, das do norte, da frente polar, incluindo aqui, obviamente, Macuaia, Pinguino, Royal, então, de novo, esses resultados mostraram aí que não tem uma diferença grande genética entre o Royal, ou seja, não tem um suporte para que seja uma espécie diferenciada, né? Pero há uma separação de estrutura populacional leve entre o norte e o sul da frente polar. Bom, e aí, queríamos ver se realmente essa diferenciação genética tem que ver pela distância geográfica das colônias, se tinha um padrão de isolamento por distância, ou seja, maior distância genética, maior distância geográfica, maior distância genética, ou se era um padrão de isolamento pelo ambiente, certo? Se era determinado por diferenças no ambiente, como a temperatura superficial da água. Então, assim, queríamos ver um padrão aí em inglês, a isolation by distance ou a isolation by environment. Então, vimos aqui com distância genética e distância geográfica, tem uma correlação aí significativa, mas também quando vimos com isolamento por temperatura da água, tirando aí dados ambientais, vimos que também há aí um fator ambiental, e o modelo que mais se ajustava era um fator de ambos, principalmente geográfico, isolamento por distância, mas também ambiental, já? Então, aí um fator importante aí da frente polar. Bom, depois, Coteita, esse trabalho está a baixo revisão, ela foi estudar com dados genômicos as três espécies aí de penacho amarelo. E os dados de Snips, de novo, mostram um alto apoio às três aí espécies diferentes do argentino, Coteita, meu aluno, de doutorado, ele foi estudar aí as colônias aqui da Argentina, das Ilhas Malvinas, ou Palklands, e do Chile e da Argentina, e ele viu, estudou com dados de novo de Didirad, essa colônia aqui era uma colônia nova, recém formada, então se queria ver a origem dessas colônias também, e de novo, vimos aí dois grupos genéticos dentro, certo, na estrutura populacional, separado aí pela Ilhas Malvinas no continente, aqui sabemos que tem correntes aí oceânicas que ajudam no isolamento. E viu também que essa colônia é relacionada com as de Malvinas e provavelmente são indivíduos que vieram de Malvinas. E ele também estudou os ótopos estáveis para ver aí a diferenciação ecológica entre as colônias e viu aí que os de Malvinas são mais generalistas e tem aí diferença, certo, os do continente são mais especialistas. Bom, o último resultado de pinguim que eu vou mostrar são de uma espécie que é uma das minhas favoritas, porque eu trabalhei muito com essa espécie diretamente, que é o pinguim papua, sempre falavam que tinha uma espécie e talvez duas subespécies, uma da Antártica e outra da toda a região subantártica, e a gente estudou primeiro o DNA mitocondrial em toda essa distribuição da espécie e vimos que tem vários grupos genéticos bem diferenciados, um da Antártica e divergentes há 4 milhões de anos, ou seja, um da Antártica, um da América do Sul, um das ilhas aqui separado pela Frente Polar de novo, um das ilhas Crocet e Marion e outro da ilha Kerguelen, de novo aqui a Frente Polar atuando, aí a Frente Polar move um pouco, às vezes está o norte às vezes ao sul de Kerguelen e outro aí de Makuaia, então vimos diferentes grupos genéticos e os programas de delimitação de espécie apoiavam essas 5 espécies. E aí depois a gente foi estudar dados de SNPs também, dados genômicos, certo, variações, e não tivemos a mostra de Makuaia porque eram mostras de PEDs, então não é possível para fazer análise genômica completo, mas os dados de SNPs de novo nos mostravam esses mesmos 4 grupos genéticos diferenciados que nós propusemos que sejam 4 subespécies diferentes, agora é autores que dizem que deveriam ser espécies diferentes e potencialmente 5. Bom, e aí fomos estudar se tinha diferença de nicho marinho e terrestre para esses clados diferenciados, essas subespécies diferenciadas, e aí com Luiz Perterra, Nicolás, Segov, Idali, Luiz principalmente trabalha com modelos de nicho, vimos aí várias coisas interessantes, vimos aí áreas, por exemplo, na ilha Kerguelen, que é a área mais rápida para a espécie ao norte da ilha, vimos várias coisas interessantes, mas uma coisa interessante que vimos é que o grupo, o primeiro grupo a divergir, ou seja, de onde que potencialmente se divergiu mais basal dos pinguins foi na ilha Crocet e Marion, esses aqui são os resultados das variáveis de nicho para os fatores das variáveis marinhas que saíram para os diferentes, como se diferenciam os diferentes grupos genéticos, e vimos então que o grupo aí de Crocet e Marion, os pinguins, a partir daí, tiveram que colonizar áreas mais frias nesse eixo, mas ganharam nesse eixo em produtividade primária, em alimento, e por outro lado, outros grupos colonizaram águas mais cálidas, e ganharam ainda mais em produtividade primária, em alimento, e vimos que não tem similitude genética entre nicho marino ou terrestre para quase todas essas combinações desses clavos. E vimos aí quando analisamos os fatores das variáveis ambientais com os dados genéticos, vimos aí que tem uma relação significativa e que a mais, a variável mais importante é a produtividade primária, e está relacionada de novo com o grupo genético da América do Sul. E, de novo, vimos aí, quisemos ver se tem um padrão de isolamento por distância, de isolamento pelo ambiente, e vimos que tinha os dois, padrão de isolamento por distância e isolamento por ambiente, e a combinação dos dois era o modelo que mais se ajustava. E, rapidamente, só para contar que Ila, uma estudante de doutorado de Oxford, que colaboramos, Ila Levy, ela fez também análise aí de outros genes do sistema imune, os TLRs, para os pinguins papua, dessas, de toda a distribuição, e viu aí que, realmente, tem seleção nesses genes, principalmente no TLR5, e, aqui estão os diferentes genotipos de TLR5, e ela fez uma análise desse TLR5, ela viu que tem vários códons baixo seleção positiva, principalmente TLR5, e ela viu que os genotipos, principalmente esses dois, mais comuns, têm diferentes funções também. Bom, e para acabar, então, eu queria dizer que, em relação aos estudos todos que fizemos, diferenciação morfológica não necessariamente significa diferentes unidades evolutivas, e vice-versa, certo? Vimos o caso de tartaruga marinha que sim, vimos diferenciação morfológica e diferenciação genética, mas no caso de pinguins, por exemplo, papua, vimos que não tem diferenciação morfológica, praticamente, para sim, vimos auto-diferentização genética. No caso de pinguim macaroni e royal, vimos que tem diferenciação fenotípica, certo? Mas não tem diferenciação genética, certo? E no caso dos pinguins, por exemplo, rockhoppers, o penacho amarelo, vimos que também tem baixa diferenciação genética, morfológica, fenotípica, mas sim, tem bastante diferenciação genética. Vimos aí que há espécies de pinguins que a frente tem estrutura populacional grande e as frentes oceânicas são determinantes para diferenciação, em maior grau pinguim papua e penacho amarelo, em menor grau macaroni, mas que outras espécies a dispersão supera a filopatria e se vê baixa estrutura populacional como é o caso do pinguim de Humboldt, Antártico e Adelie. E há implicâncias importantes para a conservação em tudo isso, por exemplo, o pinguim Adelie e Antártico na Península Antártica, que tem alto impacto do aumento de temperatura devido à mudança climática, essas duas espécies estão diminuindo em tamanho populacional, agora tem uns estudos mais recentes que mostram um decréscimo importante para as duas, e pinguim papua estava aumentando e expandindo o tamanho populacional, porque é uma espécie mais generalista, as outras duas são especialistas em crio, crio está desaparecendo e elas estão diminuindo, mas o papua é mais generalista em dieta, come o que está aí, então estava aumentando e expandindo, então havia uma preocupação menor com o pinguim e o papua, mas hoje vimos que são diferentes subespécies, possivelmente diferentes espécies, e aqui está, as diferentes cores são as diferentes espécies, são subespécies, e o tamanho populacional, podem ver que realmente em Antártica tem maiores tamanhos populacionais, igual a subespécie da América do Sul, mas as outras, como a ilha Crocet e Marion, tem tamanhos populacionais muito menores, certo? E, então, o estudo esse ano mostrou que estão diminuindo o tamanho populacional devido à mudança climática. Outra importante explicação, por exemplo, as duas espécies de penache amarelo que devem ser separadas, a UCN hoje considera como uma única espécie, e é super importante, principalmente, que uma delas é mais vulnerável, como é o pinguim penache amarelo do leste, em que tem decréscimos importantes das populações, como de 80%, 90%. bom, em relação a isso, foi resultado do nosso estudo, e eu queria também dar uma vista em geral, qual o contexto aí dos, já que aí, hoje, estamos falando duas cientistas, né, mulheres, e estamos as duas com blusas feministas, eu queria dizer um pouco do contexto de por que estamos vestindo e sempre tentamos apoiar as mulheres na ciência nas diferentes áreas biológicas. Bom, esses são alguns estudos que mostram, por exemplo, autorias em diferentes países da América Latina, na área de ecologia e zoologia, esse é um trabalho publicado em 2019, em diferentes países, aqui eu circulei Brasil e o Chile, em proporção de autoras mulheres. Vemos aqui que tem uma menor proporção de autoras, menos de 50% mulheres, mas isso fica ainda mais claro quando separamos em autoria de trabalhos que o último autor, o que lidera o trabalho é homem ou mulher. Então, quando o último autor do trabalho é homem, vemos aqui em azul, tem uma menor proporção de autoras das outras autoras do estudo em mulher, a maioria são homens. Mas vemos que quando a última autora é mulher, temos uma proporção mais equitativa de homens e mulheres como autores. Ou seja, aí está um trabalho importante dos investigadores homens é apoiar as mulheres na ciência, certo? Como Danilo fez hoje, certo? Está visibilizando mulheres na ciência como as duas palestras de hoje. E Brasil ainda está bastante bem no sentido que as mulheres realmente no Brasil publicam com mulheres, não tantos homens, na área de ecologia e zoologia, mas no Chile bastante pior. Tanto no caso de mulheres liderando o trabalho como homens, a proporção de mulheres autoras é bem menor. se vamos na área de conservação biológica, certo? E vemos diferentes journals, certo? Revistas científicas na área de conservação, vemos que editores de journals só 28,7% foram mulheres. Bom, e se levamos ao contexto da pandemia, sabemos que as mulheres têm dedicado menos tempo à ciência, mais a casa ou a família e, por exemplo, mulheres que têm filhos de menos de cinco anos reduzidos o tempo dedicado à pesquisa em 17%. E tem vários estudos que mostram que as mulheres diminuíram a submissão de papers e os homens aumentaram. Ou seja, também tem aí importante o papel certo compartilhado na casa de pesquisadores e pesquisadoras. E quando vemos, por exemplo, na categoria acadêmica, aqui são diferentes áreas, aqui a área biológica, certo? Os homens avançam na categoria de professores, certo? Assistente, associado e titular e aumentam aí e chegam a titular, mas as mulheres não tanto, já? Como mostra aqui. E isso, por exemplo, particularmente é um dos principais projetos de pesquisa no Chile, são dos projetos Fondesit, e tem uma área que é Biologia 1, que é a área de Ecologia e Evolução, já? E eu tomei os dados de projetos aceitos em geral nos diferentes anos de 2005 e 2018 e grafiquei, e vemos que 25,5% somente são aceitos para mulheres. Possivelmente, porque as mulheres se perdem aí um pouco na carreira acadêmica e não chegam a ter cargos, possivelmente também por discriminação, e possivelmente isso, também, eu não tenho os dados de homens e mulheres que submeteram os trabalhos, mas possivelmente são menos mulheres que se submetem também, porque quando vemos projetos de jovens investigadores e pós-doutorados, aí tem uma taxa de 40% de mulheres. E se vamos aí, já estou acabando, e se vamos com o último estudo na área da evolução, esse é um trabalho de 2018, que vê aí, Evolution Letters, que vê aí conferencistas mulheres, certo? Em congressos de evolução, e se a proporção das organizadoras mulheres, se há uma maior proporção de organizadoras mulheres no congresso, aí o maior número de mulheres que são convidadas para dar palestra. E, igualmente, a proporção de mulheres convidadas para dar palestra nos diferentes anos dos congressos, aqui são dois congressos de evolução, da Europeus e Norte-Americano, e mostram que aqui, em verde, é quando tem políticas de equidade de gênero, certo? No congresso, quando tem políticas de equidade de gênero, a proporção de mulheres convidadas é maior, quando não tem, a proporção é bem baixa, ou quase zero. Bom, e para acabar essa parte, para acabar minha palestra, eu queria dizer que, isso foi uma notícia que saiu em todos os jornais no Chile, que, para a pesquisa antártica, felizmente, no Chile, a proporção de mulheres e homens pesquisadores que lideram projetos é equitativo, ou seja, a mesma proporção de homens e mulheres que lideram a ciência antártica no Chile, o que é super legal, mas, temos que seguir lutando para que isso não seja uma notícia e seja algo normal e seja uma regra, certo? De que ambos podemos contribuir para a ciência homens e mulheres da mesma forma e que nós, mulheres, não encontramos com barreiras, dificuldades durante nossa trajetória acadêmica. E, com isso, eu queria finalizar e agradecer a grande rede de colaborações internacionais que tenho, a Iamari, estamos fazendo vários estudos juntas com diferentes espécies, publicamos esse trabalho junto, Eduardo Eziric, e Henrique também brasileiro e vários colaboradores de diferentes países e, obviamente, esse estudo não seria possível sem o trabalho árduo dos estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado, professora, pela palestra, muito, muito legal. E agora nós temos algumas perguntas para a senhora, tudo bem? Claro, aqui a gente tem uma pergunta do Bruno Melo, grande palestra, Juliana, além dos UCEs, vocês têm elaborado filogenias com exomas ou genomas? Há diferenças significativas nos resultados? Os CEs têm sido bem resolutivos em peixes. Um abraço. Oi, Bruno, bom te ver por aqui, legal. Bom, que feliz também de estar aqui com tantas pessoas conhecidas do Brasil, queridas, grandes pesquisadores, estou muito contente. Tomara que me convidem mais vezes para dar palestras no Brasil. Sim, Bruno, no trabalho que a gente publicou na FNAS, a gente, o suplementário, o suplementário material é bem longo. Tem como 15 figuras e 15 tabelas e a gente colocou aí várias filogenias. A gente fez por separado intron, exon e UC e fizemos aí filogenia e mitogenoma para os quatro, fizemos, os quatro marcadores. Fizemos filogenia de maximo likelihood e fizemos species tree também e em geral saíram bem similares todas, na verdade praticamente a mesma topologia. A única diferença um pouco foi DNA mitocondrial, mitogenoma que sabemos, claro, é a linha de materno, não tem aí, certo, tem característica, é aploide, certo, que vimos alguma coisa de diferença em relação aos eudípteos, que são aqueles que eu claramente mostrei que tem maior grau de introgressão. Então, essa é uma explicação grande que explicamos no paper porque essa diferenciação leve entre a relação dos eudípteos para a mitogenoma comparado com todas as outras filogenias que mostraram a mesma topologia. Beleza, professora. Aí, temos a pergunta aqui também da Thalita Leixo. Doutora Juliana, muito obrigada pela palestra. Os resultados das pesquisas são de extrema importância e direcionam medidas para a conservação de espécies. Há incentivo público para a conservação no Chile? Bom, tem, ou seja, há incentivo público, ou seja, tem pressões grandes, eu acho que como, por exemplo, espécies, principalmente espécies carismáticas, felizmente, tem a atração grande humana e cada vez mais a população em geral tem freado projetos grandes de impacto ambiental. Então, por exemplo, a principal colônia de pinguim de Humboldt que está no Chile, ou seja, a principal colônia da espécie que tem 22 mil casais, ou seja, esse impacto dessa colônia, ou seja, vai ter um impacto, provavelmente a espécie vai desaparecer. justo aí perto dessa colônia tem projetos grandes aí de pôr termoelétrica, portos grandes e até agora se conseguiram frear esses projetos. Muito por ação pública de ONGs que é sido muito importante nisso. Mas, claro, tem programas aí do Ministério do Meio Ambiente também, certo? Participando aí da classificação de espécies, outras ONGs mais locais, mas, em geral, sim, certo? Infelizmente, algumas espécies têm grande atenção e, no fundo, funcionam também como umbrella species, certo? Aí, essas áreas de colônia de pinguim de Humboldt são áreas protegidas e, afinal, contribuem para a conservação de outras espécies também. legal, mais perguntas, pessoal? Temos uma pergunta aqui da Beatriz, né? Podemos dizer que está aí uma das grandes importâncias de mulheres orientarem jovens cientistas para equilibrar a história, contrariando a ideia do polêmico artigo da Nature Communications? Sim, esse paper deu muito o que falar, né? Pelo menos mal a revista aí se retratou e se pronunciou, sim, a maioria dos estudos mostram que mulheres, que é importante o mentoring de mulheres científicas para estudantes mulheres na academia. A maioria dos estudos eu tive na Universidade Católica que eu estou aqui no Chile faz o seu mulher. Já veio professora de Harvard, de MIT, da palestra e elas todas mostraram a importância do mentoring mulher para estudantes do laboratório mulheres, porque é, primeiro que é um exemplo, mas também nós passamos por situações que compartilhamos com elas do que, como deve atuar nessas diferentes situações, certo? E temos um apoio grande. Obviamente que tem homens super feministas na rede de investigadoras do Chile, tem homens, colegas super feministas que nos apoiam nessa luta, tomara, tomara que todos sejam parte dessa mudança, mas isso é muito importante, ou seja, e também como imagem para as novas gerações, certo? Eu já dei palestras em colégio também e isso é super importante que mostrar que as mulheres podem fazer diferentes áreas, certo? Trabalhar em diferentes áreas da ciência que o exemplo não seja somente homens. e isso está mudando muito, agora na minha universidade tem aí cursos e estamos assim obrigados a usar uma linguagem mais inclusiva e utilizar imagens nas aulas de homens e mulheres científicos, então está mudando isso e eu estou super feliz de viver esse momento, assim, de ver as mudanças acontecendo. E, obviamente, eu senti que o Chile é muito mais machista que o Brasil. Eu senti muito mais diferença no Chile que no Brasil. Então, vocês mesmos puderam ver com os dados, né, que é bem diferente. Então, eu senti ainda mais a necessidade de mudar essa realidade. Vou trabalhar para isso, um pouquinho que seja. Muito legal, professora. Mais algum comentário, gente? mais alguma pergunta? Ó, tem vários comentários agradecendo a palestra. Obrigada. A Helena gostou bastante. Que bom, que bom. Espero que tenha entendido, assim, é sempre difícil falar um pouco de genômica, certo? Em linguagens mais amplas, para um público mais geral, né? Mas, espero que tenha entendido. O professor Danilo Pinhaço está perguntando se há vagas para estudantes brasileiros. Sim, claro, claro. Eu feliz de receber brasileiros no laboratório, quando querem ir, fazer mestrado e doutorado. O Chile tem bolsas, e pós-doutorado também, tem bolsas para, pode se inscrever estudantes estrangeiros também. e feliz de receber brasileiros no laboratório. Cada vez mais na minha universidade, tem mais brasileiros professores. Na minha faculdade mesmo, tem outros dois brasileiros, que foram contratados recentemente. Muito legal. Professora, tem uma pergunta da Silvana aqui, ó. Excelente palestra, Juliana. Você vê algum empecilho ou limitação de fazer a sua pesquisa, maravilhosa por sinal, em evolução em uma universidade católica? Não. Nenhuma, nenhuma problema nesse sentido. E, obviamente, não deveria ter aí nenhum empecilho, certo, para, da religião católica ou de ensinar a evolução. Nenhum problema nesse sentido. Nenhum problema. Inclusive, o Papa João Paulo II, certo, pronunciou em 1996, não lembro a data, mas pronunciou pedindo desculpas a Darwin e falando que, certo, apoiando aí a teoria da evolução. Ou seja, não deveria, ou seja, não tenho como universidade, certo, empecilho da, como instituição, ensinar evolução e trabalhar em evolução e tampouco deveria ter dentro da fé católica, digamos, certo, e ainda mais agora com o Papa Francisco, que é um Papa aí bem ambientalista, certo, bem progressista. aí, a Mariana comentando, estão me ouvindo? É, a Mariana fez o doutorado no Chile. Recomendo, maravilha, excelente, eu perguntei. maravilhosa, feliz de estar aqui com ela, com o Danilo, estou super contente. Maravilha, eu que agradeço, Juliana, a tua participação, excelente palestra, muito informativa, realmente, muitos estudos, impressionante, o volume de dados aí que vocês acumularam, né, eu mesmo não sabia que existiam tantas espécies de pinguim, assim, surpreso, tanta diferença de sessão populacional, então, realmente, é muito, muito interessante. Te dou novamente os parabéns pelo trabalho, né, já deu os parabéns quando nós nos conhecemos, na época você estava com um paper lá para submeter, foi no Congresso, nos Estados Unidos, quando nós podíamos viajar ainda naquela época, né, a Congress, e isso só mostra a sua competência e a capacidade que você tem como pesquisadora, e também como uma excelente pessoa que eu conheci pessoalmente, então, muito obrigado por participar, parabéns pela sua, pela sua luta aí, né, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né, ajudando certamente a PUC hoje, do Chile, é a universidade número um, né, da América Latina, é isso, me corrija? Sim, sim. Inclusive, a poderosa USP brasileira, né, então você vê como aí o Chile está realmente em alto nível nas pesquisas e certamente vocês aí têm contribuído bastante, a gente fica feliz de ter brasileiros aí contribuindo para isso, né. Então, muito obrigado, muito obrigado, parabéns pelos estudos e certamente será convidada para novas palestras. Muito obrigada, feliz de participar, então obrigada por tudo, feliz de estar aqui, e obrigada pelo interesse. Obrigado, abração. Abraço, bom, eu vou então agradecer a todos que estiveram conosco aí na transmissão, tenho vários agradecimentos, me perdoem se esquecer algum, vou tentar não citar muitos nomes, eu só gostaria de agradecer então, primeiramente aos palestrantes, né, aí a Mariana Nery, excelente palestra, Mari, muito obrigado, ao Fernando Fernandes pela disponibilidade, uma palestra incrível, e a Juliana também por esses dados fantásticos que ela apresentou, uma palestra mais científica focada aí nos estudos em evolução, então o objetivo do evento é esse, a gente traz algumas palestras mais filosóficas, outras mais voltadas à área de educação, outras com um viés um pouco mais científico, especificamente no conjunto de dados, né, dos pesquisadores, então essa é a ideia do Darwin Day. Vou agradecer, então, aqui, além também aos colegas da AGDC, STAEP, FundBio, fundamentais aí, que ficaram no backstage, e fundamentais para que o evento acontecesse, a diretoria do Instituto de Biosciências também pelo apoio, né, que sempre nos apoia bastante, a coordenação de curso de Ciências Biológicas também, a pós-graduação em Genética, todos nos dão suporte para a realização do evento. Aos nossos patrocinadores também importantes, embora não tenhamos o evento presencial, né, para os estantes, quem sabe no ano que vem, e aos membros da comissão organizadora, né, a Lúria, a Beatriz, a Natasha, a Erika, a Letícia, e aos membros da comissão de apoio também, o Felipe, a Jennifer, o Gabriel, o Rafael e a Talita, né, e como eu disse, quem sabe em 2021, tudo isso terá passado, né, e possamos aí ter o nosso Darwin Day presencialmente, no Instituto de Biosciências, mas claro que nós pretendemos manter essa, esse canal virtual de comunicação, que a gente possa alcançar mais pessoas aí em outros cantos que não seja em Botucatu, né, então, peço a vocês que sigam aí nas nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, aí fiquem atentos aí para novidades, para os novos comunicados aí sobre o próximo evento, o próximo Darwin Day 2021, tá ok? Então, agradeço a todos, excelente semana, e é isso, se cuidem, grande abraço. E aí, e aí, Obrigado.